... entre a comunidade e o curso, senão não dá certo, aquele curso de expedições. Tem que ter essa vinculação. Então, vamos ver o que vai acontecer. Enfim, eles querem fazer, não seria o direito de não. E o Maringá, a motivativa de fazer o curso lá, fracassou por causa disso. Maringá, por alguma razão misteriosíssima, há uma enorme hostilidade cultural. Não sei qual é a razão, mas o Maringá é um fenômeno social interessantíssimo. E o Maringá é uma hostilidade à cultura que é impressionante. E o Maringá. Eu chego até a dizer que em Paraná, eu acho que tem mais movimentação cultural que o Maringá. Tendo um terço, um quarto, um quinto, não sei qual é a proporção. O Maringá deve ter aqui 300 mil. E em Paraná, aí tem 70 mil. Essas são as proporções. Bom, mas isso não é o nosso assunto, não é? Então, eu queria começar dizendo que esse é mais um encontro do nosso grupo de leitura aqui do Platão. Hoje, vamos pegar o Crásco, que é o primeiro livro, digamos, mais densamente filosófico que vocês já leram até agora. Dos quatro livros anteriores. Nós estamos seguindo aqui a tetralogia do Trazílio. O nosso critério, portanto, não foi estabelecido por nós mesmos. E o Trazílio estabeleceu que a segunda tetralogia é composta do Crátilo, do Tietê, do Sofista e do Político. São quatro livros profundamente emanados. Do mesmo modo que os quatro primeiros estavam associados, né? Porque, de alguma maneira, estavam relacionados à morte de Sócrates. E era isso que os associavam. Eu tive um livro em Apologia, Lido e Federer. Agora, esses quatro associam-se por outras razões que estão associados entre si. Porque há quatro livros que tratam fundamentalmente do mesmo assunto. Que é, de alguma maneira, a teoria do conhecimento de Platão. Esse é o assunto dos quatro livros que começam hoje com o Crátilo. A teoria do conhecimento de Platão. Não o modelo cosmológico. O modelo cosmológico é tratado muito de raspão nesses quatro livros. Não é o fator central. O modelo cosmológico pode ser muito melhor localizado nos quatro livros seguintes. No Fedor, o Menon, o Menon, o Banquete e o Fedor. Esses quatro aqui trazem, digamos, o modelo cosmológico platônico com maior clareza. Eles não são uma tetralogia. O que foi trazido quando... Muito obrigado. O trazido, quando estabeleceu o seu critério, o trazido estava pensando no outro critério que não fosse esse. Estava pensando no critério de natureza, em outras vinculações. Porque, na verdade, esses diálogos podem ser vinculados de vários modos. Há muitos modos de vincular os diálogos. Não há um só. E é por isso que você vai encontrar diversas classificações da obra catúnica. Há diversas tetralogias aí disponíveis. Nós estamos pegando a mais velha, a mais tradicional que ele trazia. E que ousou, por mim, estabelecer esta divisão. Que até agora, me parece, está sendo adequada. Considerando que em São Paulo nós temos um pouco adiante de Londrina. Não é isso? Falaria isso agora em janeiro, na segunda quinzena. Na primeira, segunda-feira, na segunda quinzena, eu acho que é 16, não lembro mais. Até o fim do mês, eu vou fazer em São Paulo, em um regime de curso de férias, dez noites seguidas de A República. Embora não esteja na sequência natural, vai romper a sequência. Não podemos deixar de aproveitar o mês de férias para andar com a República. Aqui é um livro difícil de ler, desse jeito que a gente lê em São Paulo, lendo tudo. Porque eu vou a São Paulo só uma vez por mês. e eu tenho, então, duas ou três aulas geminadas lá em São Paulo. E, mesmo assim, passa muito tempo até o próximo encontro. Passa 30 dias e aí a memória que as pessoas têm do livro é uma memória já menor. Por isso que eu sempre digo que o melhor ritmo para grupo de leitura é quinzenal. Todas as experiências que eu fiz, o melhor é quinzenal. Semanal é muito bom, porque o semanal é difícil de implementar na prática. Porque o semanal exigiria uma disponibilidade muito grande para todo mundo. E o quinzenal é muito mais fácil de dar certo do que o semanal. O mensal é sempre pior. Aqui, no nosso caso, nós não sentimos isso, porque, como vocês trabalham durante o mês, a gente só tem essa reunião, o resumo, né, no final. Então, não é tão atrapalhadora quanto aí em São Paulo, que nem sempre você consegue ler o livro todo em dois dias cheios. E aí fica com o problema de sobrar um terço do livro para o terceiro dia, que é dali um mês. Pronto. Já resolveu. Tem um problemão de natureza didática. Didaticamente é difícil esse regime serpimental para grupos de leitura em geral, né, para grupos de leitura em geral. Eu estou fazendo o grupo da Ilíada, em Curitiba, estamos na metade da Ilíada. Temos mais seis encontros até o final do ano para terminar a Ilíada. Lendo na média de dois cantos por vez, como estamos fazendo, temos 12 cantos. pelos cantos, estamos buscando o número 13, são 24, portanto, dá tempo até de sobrar um tempinho para fazer um resumo no final. Mas lá o regime é quinzenal. Quinzenal. E o que é, me parece, muito adequado para ler esse tipo de livro também. Bom, a verdade é que o Platão, né, tem uma obra enorme, e mesmo depois que nós, digamos, imaginemos que tenhamos lido tudo, né, mesmo assim, sobrará aí assunto para estudar Platão Resta Vida. Platão é um desses assuntos permanentes, perdertos, não dá para você sair disso. Tem um potencial enorme de leitura por Resta Vida. Como as nossas pedagogias não são feitas em ordem cronológica, não porque a ordem cronológica é desconhecida, não é? A principal razão pela qual não são feitas em ordem cronológica é porque a ordem cronológica é desconhecida. Exceto, com exceção de uma ou outra, que pelas indicações históricas, ou pelas, algumas eu sei que são sequência uma da outra por razões óbvias. Quando acaba o TIT, Socrates diz assim, bom, então eu tenho que ir embora. Então amanhã nos encontramos aqui, amanhã é a mesma hora. Quando começa o sofista, começa assim, bom, conforme combinamos ontem, estamos aqui, compreenderam? Então quando é assim, você percebe as sequências, mas não é sempre assim. Não é sempre assim. Portanto, haverá essa questão interna, insolúvel, sobre qual é a sequência verdadeira das pornologias. Como a gente não sabe isso, nós podemos nos contentar e separar a obra platônica em três grandes grupos, que correspondem, digamos, grosseiramente a três fases da vida de Platão. O primeiro grupo sendo o grupo platônico-socrático, em que os diálogos têm fundamentalmente um viés socrático, ou seja, um viés aporético, em que muitas e muitas vezes não se termina com nenhuma solução do problema. O segundo grupo, em que há uma mistura já do método dialético de Sócrates, ou seja, com o viés socrático, que já com alguma contribuição platônica, que Sócrates veicula como se fosse um boneco de metrilo. Já contem coisas sobre o mundo que são ideias de Platão, mas estão na boca de Sócrates. E há uma terceira fase, uma fase, digamos assim, da velhice de Platão, a primeira juventude, a segunda maturidade e a terceira velhice, em que os diálogos passaram a ser platônicos-platônicos. Ou seja, eles representam já quase 100% a opinião de Platão sobre o mundo, podendo até mesmo dispensar Sócrates nesse ponto. Tanto é que, vocês verão que em alguns diálogos, Sócrates não é algo interrupção, como é o caso, por exemplo, das leis, que é um diálogo no final da vida de Sócrates, como é o caso do sofista, que não é Sócrates quem fala, embora ele seja presente, e assim por diante. Há alguns diálogos em que Sócrates não está presente, está presente circunstancialmente apenas, porque concordando e atestando e ratificando o que se diz, até porque Platão achou que essa era uma avaliação literária interessante, boa, mas há pouca maneira de lidar com esse assunto, a não ser por esse caminho. Esse diálogo que nós temos aqui agora, ele é um diálogo, digamos, mediano, ele é do período médico, aquele período em que Platão está ainda vinculando, está interessado em vincular o método socrático, e está tentando agora transformar Sócrates num veiculador das suas próprias ideias platônicas. porque isso é assim, vocês já entenderam, imagino que da última vez, e me parece que aquela avaliação que eu fiz é a avaliação central, que deve ser lembrada, o primeiro Platão do primeiro período. É um Platão querendo apenas mostrar o método socrático, e mostrando que Sócrates queria fazer a recuperação da identidade do logos com a coreta. Nunca esquecer isso, e isso é Sócrates. A terceira fase, a fase final, Platão propõe a sua própria recuperação. O projeto platônico, o último análise, é um projeto de recuperação da identidade entre o cosmos e a polis. Por isso é que a obra final do Platão é toda ela na empresa política, no sentido, em grego, na palavra político, não no sentido moderno. Ou seja, é uma obra que pretende demonstrar como deve ser organizada a sociedade humana, como é que se faz isso. Para que ele possa fazer essa transição entre Sócrates e ele mesmo, ele precisa de um modelo cosmológico, que tem que estar no meio, que está aí, mais ou menos, definido como a teoria das formas. O modelo cosmológico, como você já deve ter reparado, se você for entrar fundo nele, você vai descobrir lá inúmeras fragilidades. Não que ele seja ruim em si próprio, que ele seja em si, não me engano, não é. Mas é que é apenas uma descoberta de que Platão nunca se interessou muito por ele. Ou seja, Platão nunca deu ao modelo cosmológico a atenção que um filósofo daria caso visse nisso o seu principal assunto. Platão mais ou menos inventa o modelo cosmológico, a ideia de que as coisas que estão aqui no mundo sensível são apenas tentativas de fazer e reproduzir aquilo que está no mundo inteligível, que é o mundo das formas, o mundo das ideias, que mais tarde passou a sofrer aquela crítica, ou aquela crítica, não é bem a palavra, mas que passou a sofrer aquela complementação chamada segunda navegação, feita pelo Giovanni Reale, sobretudo na Universidade Católica de Milão e na Universidade de Tiberian, aqueles alemães, que pretende que haja um terceiro nível, além do mundo sensível e do mundo inteligível, haveria um terceiro nível, que é o mundo dos princípios que orificariam tudo, que é o assunto do livro do Mário Ferreira dos Santos, A Sabedoria das Reis Eternas. Embora nós não tenhamos ficado com nenhum assunto, nenhum registro platônico do que seria o mundo dos princípios, é possível que o mais próximo que se chegou no mundo na descrição do que teria sido isso, seja essa obra do Mário Ferreira dos Santos, A Sabedoria dos Princípios, também há um outro livro dele chamado A Sabedoria dos Princípios, mas essa é a ideia da sabedoria dos princípios que está estipulada na equipe do livro. Tem outro chamado A Sabedoria da Unidade. Também, é verdade. Esse eu não conheço. Esse é um livro difícil de achar. Eu tenho quase tudo no Mário Ferreira. Eu não digo em um livro, eu tenho quase tudo. Quase tudo. Dos publicados, eu acho que faltam dois, três. Passei anos comprando, e tudo aconteceu esse negócio, mas esse eu não tenho. Mas eles são complementos de A Sabedoria das Leis Eternas? Não. A Sabedoria das Leis Eternas é um livro que nunca foi publicado em vida, é um livro póstumo, organizado pelo Olavo Carvalho, que organizou, o Olavo Carvalho foi lá falar com as filhas de Mário Ferreira e propôs-se a fazer uma organizada naquele negócio. Foi a salvação da lavoura, porque estava muito bagunçado tudo. O Mário tinha, era um sujeito genial, mas ele tinha problemas enormes. A obra é muito bagunçada. O que melhora a obra do Mário Bagunçada do que a obra do Arnaldo Jabô, organizado. Entendeu? Mas isso não é nenhum problema em última análise. Entendeu? Não é? Claro que nós preferimos que fosse mais fácil, mas... Todos esses textos existem em arquivo, diretório. E esse aí, especificamente, eu não conheço. Agora tem um outro chamado Unidade dos Vencílios, que é que esse sim foi publicado. E que talvez seja, digamos, um ensaio, aquele outro. Mas esse outro é muito mais denso, é um livro difícil de ver, porque exige todo o conhecimento simbólico e pitagólico, que afinal de contas não está disponível por aí com facilidade. É uma sequência, a última parte da discopédia, que é a matéria de magística. Aí ele lançou três volumes só, que é a sabedoria dos princípios, das artes, sabedoria do cedo, nada, tem dois volumes. Aí o Lava montou nesse quarto volume, que é... O Mário deixou o plano inteiro, na declaração. Isso é onde está, os pedaços e tal, que é a sabedoria das leis internas. Tem quatro volumes, ainda que não foi complicado. Agora que está montando com o César, em Campinas. Campinas. Já com essa humanagem, em Fia do Mário. E como o Hugo vai fazer o trabalho com o Lava Feito nesse volume, e esses outros quatro estão para sair aí. É legal. Tratado de esquematologia, dialética concreta, direcionar as tensões e de uso. Ok, está vendo? Boas notícias, não é? É isso. Porque o Mário é... e está sendo reeditado assim, meio que caoticamente, cada editora pega um. Aí as realizações andou reeditando a Tratada Simbólica. Aí saiu esses dias aí o livro com o Lava Feito, o Lava Feito, o Lava Feito, o Lava Feito, Mas é melhor do que nada. É isso. Melhor do que nada. Ainda assim tem uma grande quantidade de livros em seca. Mas aquela meia dúzia dos livros básicos ali. Porque o Mário andou vendendo muito livro. Ele criou uns métodos diferentes de vender livro. Ele foi o meio que inventou no Brasil da venda de porta em porta. assim. Ele mandava ler e deu livro na porta das pessoas. Coisa hoje de enviar, porque entre os porteiros e os cachorros você não consegue falar com ninguém. É difícil fazer uma coisa dessa. Como for, o Platão tem, portanto, uma teoria cosmológica ensamblichada entre essas duas teorias éticas. Tanto Sócrates quanto Platão são filósofos éticos. ou filósofos de natureza moral. Tanto um quanto o outro. Nenhum dos dois tem nenhuma parte desse ponto de vista, nenhuma parecência com a Histórica. A Histórica não tinha interesse no assunto moral a não ser secundariamente. Ele escreveu A Ética Nicoma entre dois ou três livros de ética, sendo esse o mais importante. A Política, que é um livro de ética, afinal de contas. E ele escreveu esses dois livros aí com muito, com muita, com muita, ou muitos talentos. São livros maravilhosos. Mas Aristóteles queria, no fundo, desenvolver as ciências. Era muito diferente a postura de Aristóteles. O Werner-Lieger, numa ideia, quando chega no final, vai até Platão só. O Werner-Lieger não consegue dar para Aristóteles uma corotação de formação e de educação que dá para Platão. porque Platão é um filósofo muito mais educacional do que Aristóteles. Muito mais educacional do que Aristóteles. Esse é o assunto de Platão. É educar a sociedade humana. Esse é o assunto de Platão. Mas como é que ele pode fazer isso sem um modelo cosmológico? Não dá. Ele tem que ter alguma referência em seu bichado aí entre a referência socrática, que é uma referência de recuperação, da honestidade do Logos, da propriedade do Logos, portanto, e a sua própria referência da propriedade da Pólis. A Pólis precisa refletir de alguma maneira o Pólis. E esse é o sentido da obra Platônica em última análise. No entanto, para poder construir o seu modelo cosmológico, ele também precisa construir o seu modelo gnosiológico, que é do que trata a segunda tetralogia, o modelo da teoria do conhecimento. Ou seja, como é que a gente conhece as coisas? Esse é o problema. Porque a teoria cosmológica de Platão, que eu insisto, que é essa teoria do mundo das formas e do mundo das ideias, só pode ser aceitável e compreensível a partir do momento que ele estabeleça algum exame preliminar do processo de aprendizado humano, do processo de adquisição do conhecimento humano. porque ele está em uma situação dificílima, ele está me dizendo o seguinte, que o que é real, os meus sentidos não veem, não ouvem, não sentem, não são capazes de obter nenhum contato físico. Enquanto a gente está cansado de saber que o que parece real é tudo isso que os meus sentidos veem, é isso, o que parece real é isso aqui. mas ele diz que não, que o que é real está em um mundo inteligente, ou seja, não está em um lugar nenhum, não tem um óculos, porque não está em um lugar físico. Não é? Essas ideias, a ideia de cachorro, a ideia de branco, a ideia de céu, a ideia de árvore, a ideia de tudo existe em algum lugar. Então, a gente vai fazendo uma pergunta sobre a sede, que é aí que uma teoria como essa pressupõe que você possa tornar, conversar com um filósofo de um modo imparaçoso. Por quê? Como é que eu sei que isso existe se os meus sentidos não sabem? Ah, é inteligível. Mas se é inteligível, então, você está me dizendo que o conhecimento é atingível por algum outro método que não apenas os sentidos. Esse é o assunto do Teteto. O Teteto, que é o próximo livro que vocês lerão, começa com essa pergunta. O Socrates pergunta para o Teteto assim, Teteto, Teteto é um menino. É, o Teteto, me conta uma coisa, o que é conhecimento? Aí o Teteto responde assim, não, conhecimento é aquilo, é o produto dos sentidos, aquilo que os meus sentidos percebem. Aí o Socrates fala assim, pô, boa tentativa. Obviamente, não é isso que é, né? Mas ele começa concordando com o menino e tal, e depois ele vai fazendo a destruição dessa hipótese completamente. Não é? Vocês percebem que a razão pela qual esses quatro diálogos do Crass, do Teteto, do Sofista e do Político estão juntos é porque todos eles, no fundo, lidam com esse mesmo assunto que é o assunto do que é o conhecimento. O que é o conhecimento? Para eu saber, para eu poder defender a hipótese de que o conhecimento verdadeiro é o conhecimento das formas, é esse o conhecimento verdadeiro, eu preciso defender uma teoria do conhecimento, uma teoria do processo de eu ter o conhecimento, que é isso que Platão fará nesses quatro livros aqui, começando pelo Crass. Entenderam isso? Qual é o sentido da posição dessa obra dentro do contexto platônico? Depois ele vai expor a sua teoria cosmológica, como é que as coisas se deu de verbo, como é que elas são, etc. Mas isso não está claro nesses livros aqui. Nesses livros não entram muito nesse assunto. Eles são especificamente voltados para compreender o que é, como é que nós adquirimos um negócio chamado conhecimento. E é o assunto do Crass, não é nada nenhum além desse, não é? Porque no Crass, a questão central do livro, qual é? A questão é saber o seguinte, quando eu leio uma palavra, quando eu ouço uma palavra, quando eu conheço o nome de uma coisa, eu conheço esta coisa, porque eu conheço o nome. esse é o sentido do Crass. Não há nenhum outro sentido nesse livro, não seria esse. O sentido central, claro que no começo há muitos e muitas matizes envolvidos aqui, mas a pergunta central que Socrates quer responder é a seguinte, quando eu conheço um nome, nome de alguém, Carlos, por exemplo, eu sei quando, quando eu ouço a palavra Carlos, eu sei alguma coisa sobre o Carlos, porque a conversa toda começa com uma discussão entre Hermógenes e Cráticos, se vocês lembrarem bem, na qual Socrates entra, não é? Socrates entra numa discussão que não era dele, chega Socrates e Hermógenes que significa descendente de Hermes na etimologia, está dizendo, ô Socrates, ainda bem que você chegou, porque eu estou aqui brigando com o Cráticos, o Cráticos é mais velho do que o Hermógenes, o Hermógenes não parece ter nenhuma qualificação intelectual, parece ser uma pessoa digamos comum, e o Crático não, o Crático é, não é um sofista, é um filósofo, o Crático, é um filósofo, embora sempre lembre que nessa época é difícil você diferenciar essas duas criaturas, porque o que nós estamos fazendo na verdade é fundando a filosofia agora nesse momento, logo a distinção que o filósofo sofista está em desenvolvimento, ela não é uma distinção já estabelecida claramente, como nós a vemos agora com os nossos olhos de dois mil anos para frente, então a gente olha para trás agora e sabe mais ou menos o que é um sofista e o que é um filósofo, mas naquela época não, tanto é que Aristóteles era chamado comumente de sofista, recebia esse nome frequentemente, embora fosse contra os sofistas, um dos falsificadores do Locus, digamos assim, que contra que ele se revoltava, ele era um revoltado contra os sofistas, portanto ele não achava que ele era sofista, mas sob o ponto de vista externo, é difícil do mundo reconhecer a diferença, a diferença, justamente, se fosse fácil reconhecer a diferença, é provável que não houvesse nenhuma necessidade de separar, justamente porque estava tudo misturado, é que o mundo externo não reconhecia nem a diferença do sofista e do filósofo, Sócrates está produzindo a diferença entre o sofista e o filósofo, usando para isso o critério de estabelecer que o sofista não está interessado na verdade, o sofista, até por razões econômicas, das quais o sofista se distanciava, alegando ser ele o sofista, indiferente ao dinheiro, ou seja, ele não tinha, não usava isso como profissão, a sua atividade de parteiro, no deteto, explica-se, a obra que o sofista explica que ele é filho de uma parteira e por ser filho de uma parteira ele herdou a profissão da mãe, ele faz a mesma coisa que a mãe, só que enquanto a mãe dá à luz as crianças das mulheres, ele dá à luz as ideias dos homens e há uma diferença muito grande porque quando nasce uma criança é mais ou menos óbvio que trata-se de uma criança, agora quando nasce uma ideia, você nunca sabe em princípio se essa ideia é uma ideia que tem igual a rivalidade que tem que examinar, porque ela pode ser que ela seja um ovo sem gema, que é uma analogia feita pelo próprio só que diz na obra até o tempo, quer dizer, pode ser que aquilo que nasceu não tenha valor nenhum, portanto o trabalho dele com parteiros de ideias é muito mais difícil do que o da mãe, porque a mãe não tem muita dúvida sobre o que é que nasceu, enquanto ele tem sempre dúvidas sobre se aquilo que nasceu é uma ideia que faz sentido ou não, por isso é que ele chama-se, chama-se a própria filosofia de maieutica, porque a palavra maieutica está associada à ideia de parto em grego, é a palavra para parto, para parteiro, para luz em grego, maieutico, que é outro nome para a filosofia de Sócrates, como pirepatética é outro nome para a filosofia de Aristóteles, por exemplo, tem esses nomes aí, que são usados como referências, então o que acontece aqui no Crático é que há uma conversa inicial entre Hermógenes e Crático, é uma discussão, porque Hermógenes e Crático têm a ideia de que há uma naturalidade nos nomes, quer dizer, os nomes das coisas, os nomes de tudo, tudo é nomeado em função de alguma coisa que a coisa tem que está explícita no nome, ou seja, para a Crático, as coisas todas que são nomeadas, o nome de todas as coisas refletem características da coisa nomeada, e Hermógenes diz que não, que ele, Hermógenes, tem um nome chamado descendente de Hermes e não há nada na biografia dele sob nenhum aspecto que possa atestar esta descendência, logo, Hermógenes tem a tese de que os nomes são meramente convenções, convenções que se põem nas coisas, enquanto que Crático acha que não, pelo contrário, que os nomes não são convenções, que os nomes são naturais, compreendo a palavra natural como estou usando agora aqui, e que esse, e que tudo que recebe um nome necessariamente tem alguma coisa associada, digamos, onticamente com aquele nome, que essas coisas não estão dissociadas, e para, como? Úntico, é dizer, pertence ao ser, é, onto ser, ou seja, ontico, onticamente, de ontico, de ontos, que é ser, ou seja, todos os nomes revelam alguma coisa do ser que eles nomeiam. Por exemplo, Hermógenes, certamente, revela, que Hermógenes significa filho de Hermes, portanto, quando alguém chama Hermógenes, deveria chamar, essa palavra, está claramente relacionando uma filiação, uma descendência de um Deus, que é Hermes, que é um Deus. no entanto, o Hermógenes, propriamente dito, diz que não, que ele não tem nada a ver com Hermes, logo, o nome, o fato de chamar Hermógenes é uma escolha arbitrária do pai e da mãe dele, sei lá de quem, e que, portanto, não há nada no nome que se refira a coisa, chamada pessoa que sai na frente, chamada Hermógenes. E esse é o início da conversa. Todo mundo localizou bem isso, não é? Está bem claro isso? Repare que essa conversa aí tem uma sutileza nessa questão inicial. Você tem que perceber a sutileza, que é a seguinte, o que Hermógenes está dizendo, não é que a palavra Hermógenes não faça sentido, o que Hermógenes está dizendo é que há uma má utilização da palavra para aquela pessoa que está ali, porque Hermógenes não está insistindo Hermógenes não está, desculpe, Crátio, Crátio não está insistindo em que a palavra Hermógenes não signifique nada, como poderíamos imaginar que Hermógenes pudesse dizer isso. O que Crátio está dizendo é que aquela pessoa que se chama Hermógenes por não ter nada de Hermógenes não foi batizada de modo nenhum, ou seja, ela não, aquilo que se fala, quando se fala Hermógenes não é, na verdade, o nome é apenas uma espécie de crumido, uma espécie de emissão de sons, de sons aleatórios. a discussão aqui é um pouquinho diferente, não é? que há essa diferença das duas posições, uma coisa é você duvidar de que a coisa, o nome em si, significa alguma coisa, e a outra coisa é você duvidar de que aquele nome foi atribuído mal para uma outra coisa, entenderam a diferença? Entendeu? É assim, uma coisa é você duvidar que a palavra casa signifique alguma coisa em si própria, e a outra coisa é você duvidar que está errado é chamar aquele objeto de casa, entendeu? Que são dois, são coisas diferentes, são problemas diferentes dos problemas que estão em pé aqui, não é? Não são o mesmo problema só, são dois, porque no fundo o Hermógeno diz assim, eu me chamo Hermógeno não tem nada a ver com Hermes, portanto, o fato de que eu chamo Hermógeno é meramente convencional, e diz assim, em crático, não, não é que seja convencional, é que você não foi compatibilizado de modo nenhum, porque no fundo, no fundo, há uma necessidade de haver essa coincidência entre a coisa e o nome que a ela se refere. Isso daí, então, basicamente, o que eu queria dizer é que, por exemplo, quando São Tomás de Aquino diz que os anjos, por exemplo, eles são a sua própria espécie, por exemplo, e daí seria o caso de dizer, por exemplo, que o nome já conseguiu revelar toda a essência do ser. É, é isso mesmo, tá? Isso, na verdade, é, por exemplo, a razão pela qual os judeus acham que é o nome de Deus que é proibido a saber, né? Mas isso, sabe que é o nome de Deus que é misterioso, porque o nome de Deus revelaria toda a essência de Deus. Olha, quem é que é, quem acha isso é déficit das teorias, a teoria de Crátio, porque a teoria de Hermógenis, porque, no fundo, como nós estamos falando de duas teorias diferentes, só que se irá mais ou menos ao longo do caminho percebendo isso, né? E vai acabar unificando os dois problemas num problema diferente desses dois. Por quê? Porque ele, ele percebe que é completamente nútil tentar lutar contra aquelas duas possibilidades, aquela alteração, negativa, porque, no fundo, no fundo, o problema é outro, não é esse problema, saber se Hermógenis deve chamar Hermógenis ou não. Esse não é o problema que Sócrates quer discutir conosco. Embora seja, aparentemente, um problema, seja por aí que começa toda a conversa, o problema que Sócrates quer discutir é outro, ele quer discutir o seguinte, afinal de contas, como é que eu conheço as coisas? É pelos seus nomes que eu conheço as coisas? Há, no entanto, na aparência do problema, duas teorias conflitantes, que é a teoria de que é um dos convencionalistas do Hermógenis, não é? E a teoria naturalista do tráfico. Essas são as duas teorias em conflito. A teoria convencionalista do Hermógenis é o seguinte, o fato de que eu me chamo Hermógenis não significa nada, porque se eu chamasse Zé Pereira, mudaria nada mesmo. Nada mudaria, porque eu me chamo Hermógenis. E a teoria do tráfico é que os nomes sempre significam o que a coisa é. E, portanto, o que eu posso fazer, não que ele tenha partido desse ponto, porque isso ele põe só. Diz que eu convenço, porque ele começa dizendo que não é possível errar. Faz toda uma insistência dizendo que o erro é impossível. Que é uma velha discussão, depois aparecerá em outros diálogos ainda o problema da natureza do erro. Vai ser resolvido por Platão e o sofista. O Flamengo e o sofista resolve esse problema. Porque, afinal de contas, o erro, o que é isso chamado de erro? Não é porque o sofista está discutindo se o sofista fala a verdade e fala a mentira. Então, a verdade e a mentira existem? Como é que é isso? Existe essa possibilidade de erro? O TET também está vendo a mesma coisa. Para discutir a possibilidade de falar a verdade e falar a mentira, no fundo, é discutir a teoria do conhecimento. Por isso, aqui, esses quatro diálogos são irmanados. Esses quadros da segunda tetralogia, pedindo o tráfico, o TET, o político e o sofista. Ou melhor, o sofista político. essa é a ordem da tetralogia do nosso problema, do modo como nós aqui estamos analisando. Pois, então, o que é que faz a sua metodologia de resolver esse problema? A primeira coisa que ele faz é entrar, aparentemente, apoiar crático, não é? A pandemia que ele diz apoiar crático, começa a fazer, então, uma série de demonstrações, dando exemplos de situações enormes que, de fato, refletem a coisa denominada. Não é isso? E ele irá fazer uma lista enorme. Algumas dessas demonstrações são tão forçadas e tão, digamos assim, tão inadequadas que parecem definições do Paulo Jalaska. É o Paulo Jalaska? Você, às vezes, tem a sensação de estar ouvindo o Paulo Jalaska explicar a etimologia de uma palavra qualquer, não é? Entendeu? O negócio, às vezes, elas são, dão a impressão que o Estado se debocha pura e simples. De fato, é um pouquinho mesmo. Há ali, dentro dessa demonstração que o Suácrates faz, um certo deboche, uma certa desconsideração, assim. Ele faz de um jeito que força a barra muitas vezes, entendeu? Força a barra tentando mostrar que a verdade é que vem que é determinada a palavra, não é isso? E coisas do tipo assim, porque o que significa, qual é a única cerveja que rato bebe? É a mouse beer. Coisas desse gênero, entendeu? Coisas assim, que são engraçadas, que são forçações de barra. Um negócio meio de comédia, de programa ouviuístico, não é? E a gente tem a absoluta certeza, hoje, depois de ter lido várias vezes o Crátio, eu acho que o Crátio tem ali uma certa dose de ironia muito alta, extraordinariamente alta. Mas ele vai concordando com o Crátio. O Crátio não está na conversa, o Crátio está fora da conversa. Ele vai concordando com o Crátio, vai com o Crátio, deixando o Hermógeno, cada vez, é mais apreensivo de que, tendo Sócrates a favor do outro, é difícil a situação do Hermógeno, porque, afinal de contas, são dois povos contra ele, que é rival, não há nada para mim. Não sabemos muito a respeito dele, mas não parece ser nada, ninguém é irrelevante assim. E vai indo, vai indo, vai indo. Quando citados os nomes com os nomes compostos, digamos, como o Hermógeno, é mais fácil você justificar essa, digamos, vinculação entre a palavra e a coisa que ela representa. É isso? É mais fácil você registrar isso, é muito mais fácil. Mas, quando você vai ficando, vai indo para as palavras mais simples e depois, quando você vai partindo para as sílabas, não é? Quando você vai ficando nas sílabas, quer dizer, a sílaba, o S, o que isso significa? Pelo critério do naturalista, essas coisas deveriam ter um significado interínseco em si próprias e por isso é que as coisas têm a cara que têm. Às vezes, é verdade, tem mesmo, às vezes, tem. Por exemplo, você nunca mais esquece uma poesia do Horácio que descreve a água batendo no cheiro e termina assim, flúctus, aquele bagulho da onda, né, que derramenta pela terra. Então, tem o sentido de água corrente? Tem. Não é? Tem, não é isso? Mas, você não pode fazer esse raciocínio para todas as coisas. Portanto, só que a gente vai ficando embaraçado na medida em que ele vai chegando a um certo ponto e vai descobrindo que não é possível você justificar, não é? Até os mais minúsculos pedaços o sentido dar sentido para os componentes fonéticos, sônicos, digamos assim, de que as palavras são compostas. Bom, a saída para essa impasse é basicamente a seguinte, você tem que dizer assim, não, mas isso é assim porque os deuses disseram que isso é assim. Essa é uma das saídas possíveis que Suácrates levanta aí no texto. os deuses disseram que nos legaram a esses componentes. Ou então, você diz assim, não, isso é assim porque os bárbaros nos legaram a esses componentes e esses componentes vieram de outras línguas que não a nossa. Portanto, nós não sabemos mais o que significa porque falamos uma outra língua. E a terceira possibilidade de você explicar, sair dessa folia, é você dizer assim, não, isso é assim porque esses componentes originais foram já muito depredados pelo uso, foram desgastados ao ponto de que a gente não tem mais ideia do que eles significam e perdeu-se esse sentido nuclear. Essas três possibilidades, são obviamente as três possibilidades muito fracas, nenhuma delas ajuda muito na verdade. Não é? Não é isso? o que é preciso fazer aí é admitir, portanto, que embora possa existir alguma vinculação eventual entre a coisa nominada e o modo como se a denomina, isso não é de modo nenhum uma obrigação. Não se trata aí de uma situação permanente e que há muitos e muitos casos em que não é possível defender essa tese. compreendendo isso? Ou seja, ele faz apoio à tese do Crátio e quando ele chega nesse ponto chama o Crátio. É quando o Crátio está na conversa daí. Aí o Crátio chega com a tese de que ele que não que é de modo nenhum porque no fundo só se pode dizer a verdade todas as vezes. Ou seja, o Crátio tenta estabelecer que aquilo que não está de acordo com essa regra não é de modo nenhum uma denominação não é linguagem o que é uma teoria fraquíssima também porque certamente é linguagem não é? O problema do Crátio é simplesmente um o Crátio acha que a linguagem é tão real quanto a coisa que ela tem e agora aqui está a chave do enigma dentro da situação. Não é? Não é isso? Não esquecer antes de entrar nesse ponto eu queria voltar um pouquinho e dizer que sófidos também desbanca a tese convencionalista se ele então faz todo um esforço para demonstrar que a tese naturalista não é capaz de explicar todos os casos embora seja capaz em alguns momentos e ele tenta fazer uma tentativa pânica de ir para os nomes dos deuses em um dado momento que fala assim bom, vamos falar o seguinte como as coisas todas estão sujeitas ao devir há uma porção de referências heracredianas nessa então nós vamos ter que fazer o seguinte vamos deixar de lado as coisas que mudam e vamos falar só com as coisas que não mudam o que é ser sujeito ao devir? ser sujeito ao devir é ser sujeito a mudança Heráclito que é um flósofo socrático dizia que não se podia colocar o pé no rio duas vezes porque o rio já era outro e o seu pé também era outro portanto nada se repetia tudo que existia estava sujeito ao devir é claro que essa é uma hipótese absurda por várias razões sobretudo porque eu quando declaro isso que certeza eu posso ter que eu declarar uma segunda vez estou declarando a mesma coisa primeira restrição a essa ideia é essa que se tudo está sujeito ao devir porque também não estaria a minha própria afirmação de que tudo está sujeito ao devir deve significar alguma coisa diferente depois que eu disse a primeira vez e a segunda vez é que se tudo está sujeito ao devido portanto o conhecimento daquilo que se modifica é um conhecimento parcial e um conhecimento temporário logo nenhum conhecimento é possível eu não posso conhecer aquilo que muda o tempo todo não é? como é que eu posso conhecer um negócio que muda o tempo todo? o médico conhece o corpo humano por isso é que ele pode chegar e recomendar para você fazer determinados tratamentos enfim agora se o corpo humano estivesse o tempo todo mudando ele teria que estar o tempo todo reaprendendo o médico corpo agora qual que ciência da medicina viria se nenhuma se nunca você pudesse ter a mesma reação de dois pacientes diferentes você deu lá um remédio para o paciente quando entra o seguinte da fila já é diferente porque o corpo humano já não funciona com aquela estrutura química tal como era antes e que ciência viria se todas as coisas estivessem o tempo todo mudando e não houvesse nenhuma permanência entre elas não daria para saber nada nenhuma ciência seria possível a ciência só pode existir em torno daquilo que permanece não em torno daquilo que muda não é? é isso? pois o que que faz Swafferts então? quando Swafferts tenta ainda segurar a teoria naturalista então lembrem que nós temos duas teorias aqui tem a proposição naturalista que é fundamentalmente o crático que diz que as coisas as palavras o logos está associado com a coisa que há necessariamente na palavra alguma representação completa e eficaz da coisa que ela representa e do outro lado temos a teoria convencionalista que é a do Hermógenes embora perceba que o Hermógenes não tem capacidade de defendê-la de modo nenhum ele está apenas indignado com o fato que ele chama Hermógenes e não tem nada de Hermes basicamente isso quer dizer não vê em si próprio nada associado a Hermes o Hermógenes não tem nenhuma convicção real verdadeira teórica sobre a teoria convencionalista ele está apenas partindo digamos da realidade que ele vive do exemplo real concreto da sua pessoa ele chama Hermógenes mas ele não é filho de Hermes ele não pode ser descendente de Hermes porque se Hermógenes significasse alguma coisa que estivesse associada ontologicamente a ele a pessoa dele então ele teria que ter alguma coisa que ele identificasse como filho de Hermes mas ele não tem o descendente de Hermes ele acha então portanto que podia ser chamado de Heráclito ou de Parminondas da lenda mesmo entendeu qualquer outro nome que tivesse para ele da lenda mesmo não precisaria chamar Hermógenes esses dois tem duas teorias portanto que Sócrates precisa transformar numa terceira visão para poder explicar alguma coisa para quem está lendo o diálogo porque afinal esse diálogo existe para nos contar alguma coisa que o importante é nos contar o método pelo qual Sócrates faz mais ou menos a destruição das duas teorias ou seja do radicalismo das duas teorias ele vai primeiro dar a impressão que gosta da primeira vai pular para a segunda depois também vai mostrar que a segunda não dá certo não é? não é isso? então mostra o Sócrates mostra para Hermógenes que de fato há casos em que é óbvio que as coisas são dominadas de uma maneira que a nominação que a nominação das coisas está adequada às coisas porque as coisas todas existem independentemente de nós o principal argumento que Sócrates usa para destituir a teoria convencionalista é primeiro dando exemplos em que isso é assim dá inúmeros exemplos em que de fato parece estar claro que aquele nome reflete alguma coisa da coisa nomeada e em segundo ele responde a essa ideia do Hermógenes com a tese de que afinal de contas as coisas existem por si próprias e se elas existem por si próprias elas têm uma permanência se tem alguma permanência deve haver alguma coisa que as nomeie que reflita essa permanência ou seja alguma coisa que as nomeie adequadamente logo Sócrates acha que é possível defender a tese convencionalista a tese descobrir a tese naturalista mas tudo num certo ponto por outro lado como há muitos e muitos exemplos de nomes que não dizem nada ele também acha que a tese convencionalista às vezes está certa também entenderam o que está fazendo o que está fazendo o que está examinando as duas teses que estão em conflito uma de hermógeno e uma de hermógeno e está chegando à conclusão de que as duas estão suprausamente erradas ou pelo menos em parte erradas de fato não é possível você imaginar que haja uma absoluta e total digamos arbitrariedade na aflição dos nomes e ele acha que é um certo nível de aflição que pode ser que pode ser político e que no entanto quem é capaz de fazer isso é o sujeito que é o demiurgo dos nomes que aí no texto é chamado me parece que muitas vezes de batizador de nomes como legislador de nomes não é não é esse legislador de nomes mas ele só pode ser um bom legislador de nomes se ele for capaz de ser de algum modo orientado por um dialético e isso é é preciso vocês não de modo nenhum esquecer que há necessidade de um dialético intermediar o processo de legislação as palavras podem de fato convenientemente chamar as coisas pelo nome melhor pelo nome correto se essa tarefa for entregue a um legislador de nomes que tenha uma orientação de um dialético porque só o dialético como ele Sócrates logo Platão por extensão tem a capacidade de estabelecer afinal de contas qual é o sentido daquele adequação ou não daquele nome a coisa pelo método dialético o que é o método dialético no sentido socrático por favor porque a palavra dialética nunca pode ser analisada apenas com uma palavra o único lugar da palavra dialética que está sozinha é no dicionário nos outros lugares ela está se referindo a alguma perspectiva de algum filósofo então o que Aristóteles chama de dialética é basicamente embate de ideias isso que é dialética para Aristóteles quando as ideias estão em conflito isso é dialética para Aristóteles mas o que Sócrates chama de dialética e Platão é outra coisa ambos são e aí já temos um problema começou já aí o nosso próprio problema é o prático é dizer quando eu falo a palavra dialética eu estou falando eu sei que coisa estou falando entenderam? eu sei que coisa estou falando ou não sei? o fato de que cada um chama dialética como o bem dele chega em Hegel Hegel tem a dialética materialista que depois Marx irá transformar em dialética materialista mas Hegel é um sujeito de 1800 e pouco do século XIX início do século XIX e de 1919 a dialética é uma outra coisa é o conflito dos opósitos gerando uma síntese então na cabeça de Karl Marx o que que é? Karl Marx é um arreguiliano ele é um filósofo muito maior do que Karl Marx muito, muito, muito maior não tem comparação nenhuma Hegel é um filósofo que tem contribuições boas Karl Marx é apenas um eu nem sei o que dizer eu tenho muita decisão de chamar Karl Marx de filósofo não parece sabe? quando eu olho assim sabe? sabe aquele negócio que você não teve vontade de chamar o Charles Bronson de ator? a mesma coisa eu tenho com o Marx eu não consigo ver Marx como um como um filósofo eu vejo Marx mais como um sociólogo não é? aquela história da filosofia com o William Marias nem aparece nem aparece nem aparece acho que tem certo sentido até a ausência me parece ser muito 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 justa e muito eloquente não é isso? essa questão das palavras de arte o Aristóteles em algum verso ele retoma essa discussão? o Aristóteles da interpretação que é o único livro que fala desse assunto da interpretação que é o dos livros do órgano o órgano até a interpretação o órgano é uma sequência de livros profundamente simbólica não é isso? Aristóteles começa toda a sua começa a sua obra lógica digamos assim a lógica que para Aristóteles chamava analítica a palavra lógica é uma palavra posterior para Aristóteles a obra chama ser analítica Aristóteles tem a seguinte concepção desse assunto ele acha que as coisas que você tem proposições palavras palavras que são palavras que não significam nada palavras não são objeto de nenhuma espécie de análise palavras são palavras então Aristóteles diz que palavras são um conjunto arbitrário de fonemas para determinar determinada coisa então Aristóteles tem a concepção de que as palavras em última análise são convencionais essa é a posição de Aristóteles que está na interpretação que é o único livro de Aristóteles que fala desse assunto mas Aristóteles não está preocupado com esse assunto porque na verdade Aristóteles está preocupado com a coisa com aquela coisa ele não está preocupado se a palavra representa ou não isso não é um problema Aristotérico não se interessou por isso mas Platão está interessado nessas coisas todas porque Platão tem um outro problema porque Platão é o sujeito que tem que defender a ideia de que o mundo inteligível que você conhece pelo mundo inteligível e não por outro mundo entenderam então para Platão o problema se a palavra funciona ou não funciona como instrumento de conhecimento é o problema mais inteligente do mundo Wittgenstein por exemplo aparece aí depois do século XX dizendo que não há problema filosófico nenhum que só existem conversas mal feitas doenças da linguagem Wittgenstein está certo bom na teoria está errado na prática está 90% certo porque de fato se for pensar bem a maior parte das discussões que você vai ouvir na vida são só a confusão de palavras as pessoas estão falando de coisa diferente e não sabem não viu como é que é a conversa de maluco aqui no Brasil então é tudo que vai de maluco ninguém está falando do mesmo assunto está todo mundo discutindo e querendo ganhar a discussão todo mundo furioso porque não está ganhando na verdade isso o que é é um tipicamente um desastre Wittgenstein em que ele tem toda a razão que claro que Wittgenstein não está falando disso discordo de escolas de biblioteca no Brasil por favor mas ele dizia e achava que o que acontece é que a nossa mente funciona pela linguagem e a linguagem não é capaz de descobrir além de um certo ponto portanto aquilo que parece ser um problema filosófico na verdade é apenas uma confusão sobre o que é que a linguagem pode fazer ou não essa é uma ideia que na visão platônica absolutamente equivocada porque essa é uma ideia que inviabiliza o próprio Platão por uma razão que nós já vamos entender mas na prática dizer que eu gosto muito do Wittgenstein tenho muita simpatia por ele pessoalmente mas ele é obviamente um sujeito que gastou uma parte da vida lidando com problemas inexistentes porque no fundo o problema que ele acha que existe não existe embora na prática exista aí um sucedâneo um ersatz entendeu existem na prática hábitos concretos das pessoas que são na verdade uma expressão do problema que Wittgenstein acha que existe que é o problema de discutir palavras por exemplo agora vai cair da moda a sustentabilidade e vou inventar uma outra palavra fica o Brasil inteiro debatendo palavras não é uma coisa terrível isso outro dia participei de um simpólios sobre inovação uma mesa redonda começou uma conversa de maluco um negócio tão inacreditável eu falei o que nós estamos fazendo aqui inovação o que é isso por exemplo vocês estão falando desse negócio como se fosse bom necessariamente mas será verdade por exemplo eu não bato na minha mulher se eu passar a bater na minha mulher não vai ser uma inovação isso vai ser uma coisa bacana vocês acham que isso é um problema é uma melhoria da minha relação com ela entendeu o que é discutir inovação é uma conversa de maluco Aristóteles começa então toda a sua obra lógica não é com a sua obra lógica dizendo o seguinte na verdade a obra lógica de Aristóteles é extraordinária porque ela parte da primeira da ideia das proposições simples dizendo como é que as proposições simples funcionam funcionam na interpretação depois ela começa a analisar como é que funcionam as relações entre as proposições e esse livro irá dar origem ao coração da obra lógica de Aristóteles que é a tese do silogismo dizendo que o único modo como a mente funciona humana é pelo silogismo o silogismo é o mecanismo fundamental de funcionamento da mente humana e que portanto todo tipo de raciocínio humano é necessariamente dedutivo porque o silogismo é isso todo mundo sabe que o silogismo é assim não é? não é isso é assim todo homem é mortal Sócrates é mortal é homem logo Sócrates é mortal isso é uma dedução a dedução de que Sócrates é mortal é dada pelo fato de que Sócrates é homem e está incluído portanto em todo homem não é? todo homem é mortal Sócrates é mortal logo logo Sócrates é homem logo Sócrates é mortal o homem que parecia nas duas primeiras premissas desaparece no final essa estrutura formal do silogismo é uma afirmação da qual o termo médio digamos assim desaparece na terceira conclusão não é? portanto para Aristóteles isso que nós chamamos de indução não é na verdade um raciocínio isso é importante se saber porque para Aristóteles indução não é de modo nenhum um raciocínio não é um tipo de raciocínio indução é uma coleta de dados então o fato de que eu vi tantas vezes tal assunto acontecer e que eu crio uma regra que torna-se uma premissa essa premissa que eu inventei pelo recolhimento da frequência de afirmação de observação não é um raciocínio a indução nunca é raciocínio a indução é uma espécie de recolhimento de dados de coleta de dados Aristóteles acha que o ser humano só pensa silogisticamente só silogisticamente silogismo é o coração do pensamento humano é o mecanismo que a mente usa quando está pensando é o mecanismo do silogismo e que ele parte portanto de premissas que são ou axiomáticas ou são resultados de induções e essas premissas então podem ser eventualmente de natureza de natureza científica ou não porque aquelas premissas que são porque os silogismos podem ser científicos ou podem ser silogismos não científicos e os silogismos que não são científicos são silogismos que podem que são apenas probabilísticos que me dão resultados prováveis e não seguros e é portanto é preciso criar uma 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 teoria sobre os silogismos que são prováveis e esse livro chama-se Tópicos Tópicos é um livro feito para isso e termina a sua obra lógica com um livro chamado Reputações Sofísticas em que é o livro que mostra como é que você engana os outros com os silogismos falsos porque o silogismo pode ser de três tipos ou científico ou probabilístico ou falso é de uma coerência extraordinária a parte da obra da Aristóteles que está melhor organizada digamos sequencialmente são os seis livros do órgão os seis livros da sua obra lógica que fazem essa sequência das proposições até os nossos filmes errados não é? das proposições aos nossos filmes errados mas o nosso assunto aqui é outro Platão que está tentando entrar conseguir uma maneira de resolver o problema ou de examinar o problema que está presente ali e como não seria muito estranho como nós não devemos estranhar que ele tenha então lá pela metade do livro no final dos dois três do livro porque a parte central do livro é uma parte longuíssima com aquelas explicações tipo Paulo Jalasta extremamente algumas muito forçadas assim que só podem ser feitas por economia não é possível que não tenha uma 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 conotação irônica muito forte isso ele queria fazer pouco dos dois porque tanto um quanto o outro eram muito fracos para discutir com ele os grandes digamos contendores de Platão são Gorgias são pródigo são esses filósofos pesados que são os grandes debatedores com sócrates eles se dão trabalho tem alimentação mesmo o Protágoras que indiretamente é de algo infancial o Protágoras já morri quando Platão começou a existir mas ele põe lá o Protágoras e raciocina como se o Protágoras fosse apenas para deixar claro não tem tempo por exemplo vocês verão isso o Protágoras já aparece como um fantástico dizendo se o Protágoras estivesse aqui ele diria isso 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 esses são os grandes contendores de sócrates mas esse pessoal aí o PT é todo o Ninho o Tifo é um bobão o Lito é apenas um aluno compadecido de sócrates não tem relevância intelectual para apresentar alguma espécie de ameaça ou seja como foi recuperando aqui o nosso fio da ameada nós temos então Platão frente a uma alternativa ou a teoria convencionalista de Hermógenes que os nobres estão aí porque estão independente do que eles significam não significam nada são todos são todos feitos a atitude de gosto e a teoria naturalista de Crático que acha que os nobres representam alguma coisa em si próprias não é só que eles começam tentando aderir a teoria naturalista e vai chegando nos becos sem saída que isso representa na medida que ele vai diminuindo também as palavras vai para os seus radicais vai descobrindo que não dá para você afirmar nada sobre o significado das sílabas que são compostas as palavras ora se isso é assim como é que você sai dessa ou a teoria naturalista está errada ou ela está parcialmente certa não é ou ela está certa mas para ela estar certa você tem que recorrer naqueles três expedientes ou foram os deuses que disseram isso e nós temos que aceitar ou então foram os bárbaros que nos ensinaram e nós não sabemos que os bárbaros diziam a respeito disso ou então porque aqueles radicais foram se deteriorando com o tempo e passaram a perder o significado na medida em que o tempo passou pelos os seres homens muito ruins portanto é necessário que você admita humildemente que a teoria naturalista tem um limite mas por outro lado ela não pode ser descartada totalmente porque ela funciona em determinadas circunstâncias em certas circunstâncias ela funciona e nessas circunstâncias que funciona ela exclui a possibilidade de Hermógeno estar certo porque se a teoria naturalista tem alguma viabilidade em algum momento ela desde algum modo inviabiliza a teoria convencionalista que acha que os nobres são apenas os nomes e acabou são apenas expressões arbitrárias e que não significam nada a não ser o que a pessoa achou que queria com isso volto a insistir que há uma diferença de ponto de vista entre Hermógenos e Crátio na própria teoria naturalista porque Crátio acha que o que está inadequado é ter empatizado o Hermógenos com o nome de Hermógenos então a tese do Crátio não é que todo mundo que está nomeado esteja certo a tese de Hermógenos de Crátio é que aqueles que não estão certos ou seja aqueles que não estão representados pelo nome que os nomeiam como Hermógenos que diz que não tem nada a ver com homélios eles não foram nomeados na verdade entenderam o que é uma tese muito ruim de manter muito fraca fraquíssima não é não é fraquíssima e a razão pela qual Hermógenos é a razão pela qual Crátio acredita nisso é um dos pontos mais importantes do livro do diálogo é porque Crátio acha que a linguagem é uma realidade tão real quanto é a coisa que ela denomina entenderam isso que a linguagem é uma coisa tão real quanto isso é o ponto central do diálogo entender isso é o ponto central Crátio acha que a linguagem é tão real quanto a coisa que ela denomina é mais ou menos de onde o Wittgenstein deve ter tirado o coração da sua própria filosofia é provável toda vez que eu leio o cartão eu tenho mais certeza que Edmundo Russell inventou a fenomenologia a partir do cartão o que o que não seria de certo mirar porque dentro de Platão estão todos os leitos problemas relevantes filosóficos não resolvidos mas pelo menos naspinhados acho que aí há uma com isso nós podemos todos concordar que não há novidade nenhuma apenas a retomada de certos pontos da filosofia platônica mais do que a aristotélica porque no fundo o aristotelismo tem o contrário não é o contrário o aristotelismo deve ter feito provavelmente desenhado a amplitude dos problemas que você tem que resolver nas ciências e o Platonismo fez a explanação determinou o espérico dos problemas filosóficos centrais me parece que essa é a diferença grande dos dois Platão e a história sobre esse ponto de vista como Crático pensa que a linguagem é tão real quanto a pela denominada é que ele come aqui se engana e achar então que aquilo que a linguagem não está contemplando com adequação não existe então o que que é para ele para ele Hermógenos a palavra para ele Crático o nome Hermógenos não é um nome é um grunito ele fala isso no livro é um grunito alguém fez assim fez um grunito para você não é o nome de verdade por que que isso é assim eu insisto pessoal esse é um ponto central é porque para Crático a linguagem é tão real quanto a coisa mas acontece que Platão não concorda com isso porque Platão vai criar em seguida na continuidade do nosso diálogo vai criar o conceito de que uma coisa é a coisa e a outra coisa é a palavra que a imita imitação é a palavra-chave no raciocínio de Platão e para frente lembra disso? a coisa existe em si própria não é? a coisa existe em si própria e essa coisa é imitada pela palavra pelo logos seja uma palavra só seja logos no sentido de discurso porque a palavra logos tem toda essa amplitude de significados ela é a palavra ela é o discurso ela é uma ideia não no sentido de eidos mas no sentido de verbo não é? é isso a palavra logos portanto tem toda essa conotação vocês estão entendendo como é que Platão está saindo do problema? o Sócrates o que eu digo é Sócrates aqui Sócrates tenta defender cada uma das duas teorias a convencionalista tentando olhar para ela como se fosse um defensor do naturalismo e tenta defender o naturalismo a teoria naturalista como se fosse um defensor do convencionalismo se eles não ficaram a impressão de que ele adere àquelas duas teorias isso é uma técnica filosófica que depois na escolástica será extraordinariamente usada e que tem origem platônica por exemplo no UTT estão lá discutindo aquela afirmação do Protágoras o homem é a medida em todas as coisas daí diz assim Platão alguém fala onde foi ele? olha estamos aqui discutindo esse negócio falando mal do sujeito que já morreu não fica chato ah não tá bom então peraí então agora eu vou fazer de conta que eu sou o Protágoras que saiu do túmulo e veio aqui defender-se e aí então ele faz um discurso como se fosse o Protágoras mas tão extraordinariamente contundente você quase acredita quer dizer ele se põe na posição de Protágoras com provavelmente com muito mais ênfase do que ele teria do que o próprio Protágoras teria feito essa técnica de assumir a posição do outro não é como se você fosse o outro o seu adversário é a técnica que depois chamar-se método escolástico na Idade Média que é antes de você poder apresentar a sua ideia sobre um determinado assunto você é obrigado a repetir tudo o que o seu adversário disse sobre aquele assunto como se você fosse o próprio adversário quem no Brasil foi o aqui na nossa experiência brasileira foi o rei de fazer isso era o padre Antônio Vieira que era um gênio dos gênios o padre Antônio Vieira é um gênio é o sujeito da colônia mais inteligente que andou aqui no Brasil o primeiro colonial era português mas morou muito tempo na Bahia porque a Bahia era a capital brasileira e o padre Antônio Vieira fez inúmeros inúmeros discursos tratando de um assunto como se ele fosse inimigo de Portugal tem um famoso sermão em que ele defende a entrega do nordeste para os holandeses explica porque no final do sermão você fica absolutamente convencido que ele tem toda a razão é melhor ter entrega mesmo para os holandeses aquilo teria ficado melhor se tivesse entregado para os holandeses o padre Antônio Vieira era um sujeito que dizia olha alguém pedia a ele um tema sugeria um tema para o próximo sermão ele dizia assim bom você quer que eu fale a favor ou contra porque ele tinha um potencial argumentativo igual para os dois lados isso é ingenialidade do padre Vieira se você quiser aprender a virgular tem que ler padre Vieira é claro que não dá para escrever daqui de jeito mais é muito barroco para o mundo moderno é um português quase elegível mas a sua capacidade de virgulação é uma coisa extraordinária se você quer aprender a virgular leia o padre Antônio Vieira você vai aprender o que é virgular é uma grande grande fonte de civilização ruso-brasileira muito depreciado no mundo moderno muito muito desconsiderado moderno muito fora da moda não é isso mas mesmo assim grande não percam a chance de que o padre Vieira nunca é muito bom eu me delicio muito aqueles sermões são sermões longas sermões de duas horas uma hora e meia que ele fazia escrevia não sei se ele via acho que ele devia ler provavelmente não sei e era um sujeito que era tido como deve mental e que sofreu bateu a cabeça e teve o tal na farisca de ver que passou a ser um gênio depois da batida na cabeça você vê como às vezes bater a cabeça faz bem conta pelo menos a mitologia a mitologia do padre Vieira é que ele teve uma espécie de iluminação do movimento do francês mas enfim olha então voltando aqui ao nosso ponto agora eu queria entrar no coração do negócio não é isso por que que Hermógeno está errado na opinião de Sócrates porque há muitos exemplos em que de fato existe uma ligação entre a palavra e a coisa não é por que que por que que Trático está errado na opinião de Sócrates porque há muitos exemplos em que não há vinculação com a coisa sobretudo quando você vai para os radicais ou seja para os pedaços menores das palavras então se a palavra sabão pode até mesmo dizer alguma coisa sobre o alocajo não sei se é não por que para você defender essa tese do crático naturalista lembrando que nas línguas todas as palavras são completamente diferentes não é as palavras é difícil defender isso não é porque pense bem se a palavra sabão tem um modo de escrever cada língua diferente como é que faz para você criar uma como é que faz para você criar uma semelhança quando a palavra é parecida pela Hyacinth que é Jacinto por exemplo tá bom aí parece que uma coisa fala com a outra mas pode pegar qualquer língua fora do tronco indo-europeu pode ter então japonês para comparar com o inglês aí você não encontra nenhuma semelhança mais pega a língua básica nenhuma palavra da língua básica aparece com nenhuma língua é uma língua completamente independente esse é um assunto complicado filologicamente falando mas o Platão não é um filólogo e nem Sócrates é um filólogo ele está apenas tentando tratar do assunto filosóficamente e então ele descobre que nenhum das duas perspectivas tanto a convencionalista quanto a naturalista estão certas e por que que o Hermógenes está errado porque o Hermógenes não se convence não se conforma com o fato de que ele não é descendente de Eros ele tem uma 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 ele tem a digamos a prova do seu caso pessoal e por que o Crátio está errado porque o Crátio é um sujeito que acredita em que a linguagem é tão real quanto a coisa para poder dissolver essa dúvida o que Platão faz ele diz assim que as coisas são as coisas e as palavras são as palavras são coisas diferentes são assuntos diferentes é assim que Platão vai dissolver o mistério não é? muito bem o que ele diz em seguida diz assim bom, então se as coisas são as coisas e se as palavras as denominam as palavras as imitam a ideia de imitação é uma ideia muito importante para Platão porque aquilo que existe no mundo sensível é a imitação do mundo inteligível entenderam? a imitação é a regra do mundo a regra do mundo sensível é a imitação imitação é o processo geral pelo qual o mundo sensível existe tudo que existe nesse mundo sensível diz Platão é a imitação do mundo inteligível é uma tentativa de fazer uma cópia imitação nesse sentido que é imitação Platão costuma também falar disso de outro modo ele diz que tudo que serve no mundo sensível participa do mundo inteligível participa como se fosse alguma coisa que tenha alguma coisa a ver mas não é exatamente aquilo que está lá em cima ou lá embaixo não sei no mundo inteligível onde o mundo inteligível está ninguém sabe onde é porque é um mundo que só se tem e você pode compreender pelo intelecto você pode compreender pelo sentido é essa razão pela qual a república Platão irá condenar os artistas à expulsão da cidade porque os artistas são imitadores de segunda mão o sujeito que faz um quadro um óleo de uma árvore está imitando a árvore real que por sua vez já é imitação da forma ideal da árvore entenderam? é um segundo imitador na cadeia de imitadores portanto é um sujeito que não tem valor nenhum que é apenas um alguém que piora as coisas alguém que esconde mais ainda a verdadeira árvore compreenderam porque Platão tem influência com os artistas em geral na república? porque o artista já é um segundo imitador que está no mundo escrito já é a imitação portanto o segundo imitador ajuda a fazer o que? a piorar as coisas logo para Platão as palavras também são imitações das coisas e como as palavras podem como são imitações das coisas elas podem imitar as coisas bem ou mal compreenderam? porque que o Hermógenis pode chamar Hermógenis mesmo que ele não tenha nada a ver com elas? porque a coisa aquela coisa aquela pessoa que está ali recebeu uma denominação inadequada para a sua realidade para a sua natureza porque a imitação foi mal feita com isso ele consegue resolver a restrição a toda a argumentação de Hermógenis porque Hermógenis com isso fica feliz porque de fato ele não se acha mais estranho se chamar Hermógenis porque ele agora atribuirá a Hermógenis a si próprio a sua situação ao seu estado ele atribuirá a si próprio o status de mal imitado não é? é isso? é isso que ele será mal imitado por outro lado por outro lado ele consegue com isso também convencer o Crátus a mudar de ideia e o Crátus de fato durante a história muda de ideia porque ele mostra para o Crátus que o problema é que a imitação pode ser errada porque a coisa e o nome não estão no mesmo status ontológico a coisa existe por si próprio e o nome que eu dou a ela é um nome que independe independe da coisa porque afinal de contas a coisa irá existir mesmo que eu não saiba o que é se eu for numa ilha uma ilha deserta sei lá numa ilha selvagem descobrir lá um animal que eu não sei o nome aquele animal por acaso deixa de existir porque eu não sei o nome não aquele animal vai estar lá exatamente como estava antes não é? se for um animal selvagem ele também vai me comer sem saber o meu nome entendeu? a prova de que o nome não tem importância nenhuma é que o leão nunca sabe como você se chama e que come igual não é? o leão sabe que você é o vã dele o leão come você igual porque você existe como refeição independentemente de ser conhecido do leão não é? não parece que isso faz sentido? professor agora bom aí nós não tiramos o fim só para entender isso agora que vai começar o que Platão quer nos contar eu só estou por enquanto lidando com a solução digamos daquela pretensa aporia aquele impasse que há entre a teoria convencionalista e a teoria naturalista não é? Platão sai daqueles dois extremos ele sai do impasse produzindo uma 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 recolocação do problema em outros termos pois não diga com essa convenção da linguagem do Platão que a gente constrói a gente consegue ter acesso a coisa vou conhecer eu consigo conhecer a mesa mesmo sabendo que essa palavra eu uso mesa é diferente da mesa bom mas aí que está o problema essa é a questão de fundo que a gente não resolveu ainda esse é o problema que vai vir em seguida é possível mas você não pode dizer por meio da palavra bom já vamos chegar nesse ponto aí já vamos chegar nesse ponto aí sobre o que é que dá para fazer com o problema no entanto agora ele só chegou no ponto em que ele resolve o impasse que havia na conversa do imóvel escondrático e se vocês entenderam bem o impasse ele desqualifica o impasse porque ele está dizendo na verdade que os dois não tem razão e tem um pouquinho também mas como é que ele resolve isso ele apenas ele faz retoma o que ele faz ele retoma o verdadeiro status ontológico da língua e da linguagem do lobos e da coisa porque vocês nunca esqueçam que que Sócrates quer fazer é retomar o que? a identidade entre a coisa e a palavra portanto esse é o assunto central de Sócrates como é que ele faz isso? ele faz isso por meio do método dialético tentando então botar dúvidas nas afirmações que as pessoas fazem sobre determinadas coisas até demonstrar para essas pessoas que aquilo que eles pensam aquilo que eles pensam que eles estão dizendo não estão dizendo logo tem que haver obviamente uma ligação entre a coisa e o lobos porque se não houver essa ligação entre a coisa e o lobos não há nenhum sentido na própria ideia socrática o próprio projeto socrático é inútil agora se essa ligação da coisa com o lobos é feita ou não é feita pela palavra é que é o problema central quando você chega num diálogo socrático aporético que no final das contas ele não consegue explicar o que uma coisa é lembra do tífone por exemplo tem alguns diálogos desses que chega no final e sócrates não diz o que é piedade no tífone ele não consegue dizer o que é piedade qual a ligação que tem entre essa situação da impossibilidade de sócrates dizer o que é piedade e o assunto do crático toda a ligação com o mundo porque afinal de contas porque se fosse um mero problema de usar a linguagem para explicar o que que faria o que que faria sócrates ele teria para cada coisa uma capacidade de nomeação não é por exemplo o problema do eutífone o que é a piedade lembra do eutífone que está lá o eutífone acusando o próprio pai de serem piedosos e que sócrates o faz entender que aquilo que ele acha que é a piedade não é o que ele acha que é a piedade e ele no final das contas é obrigado no final a reconhecer isso e ao reconhecer isso então ele imaginando isso é uma imaginação que tem até desistido de acusar o pai embora não saibamos disso o fato de que sócrates chega no final do diálogo e fala assim olha eu realmente não sei o que é eu não sei o que é isso de piedade o fato que ele não sabe o que é a piedade o que que representa isso de alguma maneira o que que representa isso dentro do contexto do cráter porque se as palavras se se as para entender isso é mais fácil da gente entender voltando para a teoria das formas olha só se o mundo inteligível é imitado pelo mundo sensível não é isso? o mundo inteligível é imitado pelo mundo sensível olha dentro do mundo sensível esse mundo não faz parte o som não faz parte a vista quando você ouve uma palavra ou lê uma palavra você não está usando então os teus sentidos para entrar em contato com aquilo pois o problema fundamental é esse porque eu estou tentando chegar a um conceito do mundo inteligível por meio de um elemento por um instrumento do mundo sensível portanto saber o que é uma determinada coisa necessariamente não pode ser feito pelo uso da palavra compreenderam que o problema é esse no final das contas que ele está querendo nos mostrar é que saber o que a coisa é descobre-se pela própria coisa em si e não pela palavra que a imita porque a palavra que a imita tem sempre uma chance de ter uma maior ou menor proximidade de sucesso no processo de imitação vocês entendem que veio a fenomenologia de Edgar de Mundo Russo está aí essa é a base da fenomenologia de Mundo Russo que é a única teoria filosófica digamos relevante do século XX grande teoria filosófica é a fenomenologia de Mundo Russo é a grande teoria filosófica maior de todas portanto o que ele quer nos dizer embora ele diga isso com muito cuidado porque ele não está aqui tentando vender a tese do Mundo Russo porque esse livro esse diálogo não está não é para a gente aprender aí que por exemplo como o Menon o Menon fica nos dizendo que aprender é recordar não é? aprender é recordar o processo de recordação não é um processo linguístico não passa por uma língua pela língua porque quando você lembra quando você é submundo não tem linguagem nenhuma não é? por exemplo linguagem falada quando você lembra da sua mãe você não tem um processo linguístico intermediando o processo de reconhecimento da sua mãe logo o processo de recordação é um processo de superposição de imagens não é? é um processo de superposição de ideias mas não é um processo de intermediação linguística não é assim? quer dizer é um animal recorda-se também de coisas e não tem linguagem associada a isso como para Platão todo o processo de conhecimento é um processo de recordação embora isso não esteja educático o assunto os livros que lidam com esse assunto são basicamente esses quatro que é Fedron Menon o Banquete e Fedron esses quatro livros é que lidam com digamos a teoria do mundo das ideias do mundo das formas é aí que tem essa teoria aqui não tem mas para que eu possa defender a teoria de que existe um mundo das ideias com o qual eu entro em contato quando eu conheço eu tenho que de alguma maneira explicar como é que a linguagem se relaciona com isso para isso que ele conscreveu o prático para defender a tese que a linguagem não é um instrumento pelo qual você de fato conhece a coisa que é tal como ela é não é conhecida pelo meio da linguagem porque a linguagem será também de certa maneira uma forma de imitação ela também imita de alguma maneira e como imita imita mais ou menos convenientemente imita bem imita mal e que esse processo de imitação é muito variável conforme a situação por isso que em alguns momentos a imitação é boa porque aquela expressão aquela palavra é capaz de reproduzir com competência aquilo que se está imitando em outros momentos há uma total arbitrariedade imitou-se mal mas mesmo esse discurso muito bem elaborado é muito bem é seja bem feito você tem uma garantia que esse discurso vai gerar no locutor a mesma recordação que você tem o dialético é capaz de fazer com que aquela recordação seja sempre sobreponha a palavra entenderam isso aqui pessoal olha só o que faz o dialético o dialético faz o que lembrando do dialético então chega alguém e faz uma afirmação qualquer sobre o mundo como chega por exemplo eu tive que falar assim não, piedade é aquilo que agrada os dedos bom, então o que tem aí você tem o logos piedade é aquilo que agrada os dedos querendo representar aquilo que se chama piedade aquela coisa aquela coisa que está representada nessa expressão o que que faz Sócrates Sócrates vai invalidar a palavra não é não é o que ele faz ele vai invalidando ele vai fazendo perguntas e contestações daquela afirmação de modo que aquele logos vai demonstrando ser completamente falso ele não pode ele não consegue colocar outro logos no lugar ele primeiro por isso aqui o diálogo é aporético então socrático ele acaba sem uma definição mas ele consegue mostrar que aquele logos estava simplesmente enganando o sujeito que achava que sabia porque tinha uma frase que dizia uma coisa o fato de que não é possível que Sócrates não sabe o que botar no lugar disso ou seja ele não tem uma substituição para esta afirmação que ele não tem uma outra explicação melhor que essa embora essa ele sabe que está errada o fato de que ele não tem uma outra explicação é apenas um sinal do que ou de que o logos ele não foi capaz ainda de produzir o logos capaz de chegar a essa conclusão ou o sinal de que não é pelo logos que você fará a percepção do que seja piedade verdadeiramente que é alguma coisa que se faz diretamente sem a intermediação do logos sem a dimensão da palavra como é que eu vou defender a ideia de que o mundo das formas e o mundo das ideias existem e é inteligível usando obrigatoriamente que eu tenho que usar a palavra para chegar lá fora pois se é inteligível ele não precisa de instrumentos ligados ao corpo não precisa usar isso ele tem uma percepção direta do assunto é uma percepção espiritual digamos intelectual no sentido nos a palavra nos grega espiritual nesse sentido é por isso que ele vai defender a ideia de que nós sabemos sempre porque nós nos recordamos de alguma coisa que os nossos sentidos não estão vendo não estão sentindo não estão palatando não estão entrando em contato físico e que o conhecimento é automático toda vez que nós nos lembramos bem e toda vez que alguém aparece com uma explicação baseada no logos essa explicação pode ser melhorada se um dialético como ele for capaz de examinar aquela explicação que é dada no logos até o ponto de demonstrar para quem a afirmou para quem a trouxe o quanto há equívoco naquela maneira de ver a coisa e aí vai sair por exemplo o Flávio vai falar a penetração nesse mundo das formas do meio do símbolo usando a tese do parágrafo é certamente esse é um jeito de estender o problema é isso mesmo compreender quer dizer há um grau de conhecimento de acordo com Platão todo conhecimento é uma espécie de intuição no fundo o que você conhece pela intuição intelectual então o que me leva a não confundir uma cadeira com um carro é porque eu já tenho isso na vida eu já entendo isso porque você tem uma percepção automática do que seja uma cadeira tanto é que você não viu todas as cadeiras do mundo e se você visse uma só você saberia no dia seguinte que uma outra cadeira já é uma cadeira porque você teria de alguma maneira descoberto essa cadeira no mundo das formas é claro que Platão não entra no mérito de explicar porque é que as cadeiras que são artefatos humanos também estão no mundo das ideias ele mesmo não sabia e era por que Platão não sabia porque é preciso sempre se lembrar disso quer dizer Platão não dá atenção necessária suficiente para sua própria teoria das formas e das ideias porque ele não está interessado nisso a verdade crua e crua é essa Platão não está interessado em aprofundar a teoria das formas e das ideias porque Platão só está querendo nos dizer que a pólis precisa funcionar em harmonia com o pólis ele é um filósofo prático no sentido da palavra prática e da história naquela categoria do conhecimento prático que é o conhecimento que preside o nosso modo de viver portanto Platão quer fazer o que? Platão quer que a pólis seja uma seja administrada de algum modo portanto ele precisa de uma teoria digamos ele tem que ter uma referência a que a que a que é para ele usar para ele poder nos dizer que a república é o jeito que no qual nós devemos raciocinar a partir do qual nós devemos raciocinar para entender o nosso mundo porque Platão não é um utópico no jeito que é por exemplo um utópico Thomas More é preciso entender isso que há vários tipos de utopistas Platão não é um utopista desse jeito é um utopista filosófico é um sujeito que usa uma hipótese de trabalho e a própria ideia da hipótese de trabalho é uma ideia patônica com metodologia não é? não é isso? pega o menos Platão está lá discutindo o Sócrates está discutindo com o Menon sobre um determinado assunto se a virtude pode ser ensinada aí Sócrates diz assim não mas vamos primeiro definir a virtude aí como o Menon não tem paciência para ficar conversando sobre isso então o Menon não, não, não peraí vamos direto com o assunto vamos deixar desse negócio de discutir o que é a virtude aí Sócrates diz assim bom eu sinto muito eu acho que nós não vamos conseguir nada sem fazer isso mas é que você insiste vamos fazer uma coisa vamos fazer de conta que é inventou a técnica da hipótese você pressupõe que alguma coisa é e começa a raciocinar de trás para frente essa é uma perspectiva patônica de lidar com o problema é uma metodologia intelectual que está em patão pela primeira vez imagina a pressuposição da conclusão para a partir dela checar as entradas e os pressupostos as premissas é claro que isso é obviamente muito precário e tem que ser feito entre parênteses porque isso é apenas uma maneira de você produzir alguma luz sobre o problema que você está analisando mas o problema central da maioria desses diálogos aí é que nem quase uma grande quantidade da parte deles não há soluções verdadeiras para os problemas os problemas acabam insolutos acabam aporeticamente prisioneiros vivem em partes aporia significa paralisia incapacidade de andar mais não consigo mais andar isso é uma aporia por quê? porque às vezes está mais claro às vezes menos claro Platão está nos dizendo que o processo de conhecimento verdadeiro se faz por lembrança e o processo de lembrança é um processo digamos do espírito e do intelecto e é por isso que quando eu sei o nome de uma coisa não obrigatoriamente eu sei o que ela está me dizendo eu não obrigatoriamente conheço o que ela denota o que ela significa agora eu posso saber o que ela denota significa por convenção não é? como diz Aristóteles mas o conhecimento verdadeiro não se sabe necessariamente obrigatoriamente por isso portanto é possível faça o conhecimento verdadeiramente por um processo de conhecimento direto que é aquilo que irá Platão defender depois como sendo o método de recordação de memória o método de recuperar aquilo que você já sabe que existe que você já viu antes e como é que você sabe que isso tudo existe porque você já esteve no céu você caiu de lá porque as suas asas a sua alma perdeu as asas a sua alma vivia no céu com as asas e quando ela caiu ali na terra ela ganhou um corpo e esse corpo por ter um centro de sensações que o corpo sente o corpo sente a vista os ouvidos o tato esse corpo passa a enganar você o resto da vida porque esse corpo te dá informações sobre o mundo que são apenas impressões falsas das coisas que de fato são portanto é preciso você abandonar o testemunho nos sentidos para olhar para o testemunho do seu espírito porque é ele que te dirá o que as coisas de fato são e junto da confusão que o corpo produz está a confusão da palavra ou seja a palavra é capaz de produzir os maiores desvigos de conhecimento que você possa imaginar e tanto como logos como discurso como palavra individualmente é por isso que Platão não consegue concordar com nenhum dos dois lados nem com a teoria convencionalista nem com a teoria naturalista seja uma seja outra ambas estão de alguma maneira prejudicadas em algum ponto logo o conhecimento verdadeiro conhecimento direto é o conhecimento possível verdadeiramente e é por isso que agora ele consegue dizer para nós que de fato há o que você conhecer porque como quem conhece na verdade é o intelecto porque as coisas na sua realidade última são inteligíveis logo são conhecíveis pelo intelecto esse intelecto não precisa da intermediação da palavra para produzir o conhecimento é isso que está aí no finalzinho da história se a gente 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 encontra aí o trechinho e que o Platão acaba contando isso para os dois parece claro isso alguém viu mais alguma coisa uma parte que intensificando aquele impasse que você apresentou ele apresenta o argumento de que as palavras possuem elas são um ser também e que se elas são um ser elas precisariam de algo que a imitasse se os nomes desse sentido das coisas a partir do momento que ele coloca o eixo da discussão do ser que é representado por meio dos nomes e coloca o nome como ser daí a coisa cai num processo infinito também é por ético terá que ter alguma imitação do ser uma imitação da imitação do ser uma imitação da imitação assim até o infinito portanto não pode ser o problema central aí é você desvincular o status ontológico da coisa e da palavra é isso com isso que Platão consegue resolver o problema não o problema em si próprio porque na verdade ele nunca vai dizer como é que a palavra acaba representando a coisa esse mecanismo pelo qual a palavra representa a coisa o mecanismo que faz essa ligação esse mecanismo nunca é esclarecido durante todo o diálogo ficaremos sem saber como e por que que Platão não sabe resolver isso porque ele não sabe resolver o problema central que é da sua própria teoria que é nos dizer como é que sendo apenas inteligível o mundo real como é que nós o conhecemos como é que a gente sabe como é que a gente conhece esse cachorro qual é o mecanismo qual é o mecanismo que existe dentro do conhecimento desse cachorro cachorro ideal se a gente não pode ver a gente não pode ouvir não pode sentir o seu cheiro não pode não pode não pode não pode como então como é que o Platão nunca nos explica isso e não nos explica isso porque no fundo eu insisto com vocês essa é uma matriz muito pessoal sabe eu é que estou concluindo isso depois de estar fazendo todo esse esforço que o Platão eu queria assim que é uma coisa muito pessoal acho que é nunca no fundo o Platão estava muito interessado nesse assunto ele usa esse assunto como uma referência conceitual não é isso? portanto ele não sabe explicar como é que quando a palavra de fato representa a coisa quando há uma imitação bem feita por que que essa imitação é bem feita? qual é o mecanismo que gerou essa imitação bem feita e que estaria ausente na imitação mal feita? isso ele nunca explica porque ele também não sabe explicar qual é o mecanismo que faz com que nós possamos conhecer aquilo que é apenas indirigível e não é e não é sensível e quando é sensível é fácil de explicar porque eu sou capaz de relacionar com um certo ordem do sentido daquilo mas quando não é sensível aí não dá para fazer isso Platão tenta explicar essas coisas o tempo todo isso mas ele não consegue não tem uma simpatia muito grande o que que é a cor para Platão? a cor para Platão é uma espécie de influente do corpo dos corpos percebível pela visão o que que é a cor? é um tipo de influente ele pega uma teoria mais antiga que ele de um filósofo pré-socrático e diz o seguinte que os corpos em geral produzem influentes produzem coisas que saem dos corpos e entre as coisas que saem dos corpos uma delas é a cor o que que é a cor? é um influente que os olhos percebem o que que ele está tendo a fazer? ele está tentando resolver o problema dessa ligação que ele mesmo criou ou seja, resolver o problema que ele mesmo criou mas ele não consegue resolver isso ele vai deixar isso no ar portanto nós não saberemos de fato como é que é possível imitar bem e como é que nós imitamos mal ele resolve apenas da seguinte maneira ele diz assim não para você imitar bem você tem que pegar um legislador de palavras que esteja orientado por um dialético logo ele vai atribuir a esta digamos esta esta a competência legislativa das palavras a um determinado tipo de pessoa que é o dialético mas mesmo assim não me dirá como o fato que me diz que é o legislador orientado pelo dialético que faz esta ligação não me diz como é que é feito o processo quer dizer o que acontece dentro da mente do legislador instrumentalizado pelo dialético que faz acontecer esta imitação bem feita portanto o que faz Platão nesse diálogo crático é dar para a linguagem para o óculos para a palavra não é o mesmo o mesmo status de imitação que é o das coisas que existem concretamente no mundo não é a diferença é que ele é ele não é diretamente como uma árvore imita a árvore mas ele é uma limitação segunda porque é a limitação daquilo que já existe portanto a linguagem tem os seus limites que não são diferentemente de Wittgenstein limites que impedem que haja uma percepção da coisa como ela é porque Wittgenstein acha que não dá para perceber o que a linguagem não permite que a gente perceba a Platão não acha isso a Platão acha que a linguagem é um processo de limitação e como todos os outros processos de limitação tem um certo limite para poder funcionar e esse limite no entanto pode ser substituído com muita vantagem pela percepção direta da coisa quanto coisa da coisa tal como ela é e essa coisa tal como ela é depende da percepção direta e não da percepção direta que é dada pela relação que há entre a coisa imitada e a palavra imitante o que ele tenta fazer para ter testiado é a partir deste conflito que há entre essas duas partes produzir uma reorganização do problema tirando a linguagem do primeiro plano tirando a linguagem portanto invalidando de alguma maneira a alternativa estava proposta ele abandona aquela alternativa entre convencionalismo e naturalismo mostrando que os dois tem um pouco de razão e os dois também não tem razão e tenta então no final das contas responder o problema central que é afinal de contas quando a gente vê uma palavra a gente sabe que a coisa que ela representa e a resposta não pode fazer isso se a imitação tiver sido perfeita mas não obrigatoriamente então se lá no começo do diálogo ele fala ele fala que por exemplo isso tem até várias línguas que corram um vocal do nome para se definir as mesmas coisas como ele fala dos barcos lá para designar o mesmo objeto isso daí está próximo de quando ele vai falar a respeito das sílabas das palavras então puxando um pouquinho talvez do lado teristólicos será que por exemplo dizer pensar o dono como já o significado ou uma forma individual do ser você pegar essas sílabas essa sonoridade como matéria da é verdade é que nem sempre funciona você pega por exemplo a árvore indo europeia as línguas indo europeias aí existem diversos exemplos disso por exemplo a palavra pai pai fata pata pita em europeia todas elas tem a mesma sonoridade aparentemente tem uma uma sonoridade mãe assim que se expandiu para todas as variações das línguas indo-europeias as línguas que existem na india e que existem na europa mas não para as línguas asiáticas propriedades essas não ali você tem outras palavras para pai pai não fala com som em p japonês não fala com som em p em chinês qual é o problema dessa visão é porque uma coisa é uma ascendência comum e é por isso que alguns fonemas se repetem ao longo do desenvolvimento das outras línguas você tem várias línguas e os fonemas vão ser repetidos porque elas têm a mesma matriz então aí nesse caso seria assim por que a gente não entende bem qual é o sentido de pá o que tem a ver com o pai esse pá não é pai e pá por que isso está ligado é porque isso veio lá do povo do rio Indus sabe Deus pequeno os alienos que são a matriz das línguas hidropeias esse povo desapareceu há muito tempo e eu não sei mais o que significava isso porque naquela época quando eles existiam talvez eles pudessem explicar onde é que está a simologia do pá o que tem a ver com esse pá com o pai com a ideia do pai com a figura do pai o que tem a ver nós não sabemos mais isso porque nós não temos mais a capacidade de buscarmos a referência regional porque não há ninguém no mundo alieno isso há os povos que sucederam os alienos e cada um então tem a sua própria língua desinculada relativamente desinculada das matrizes mas o fato de você pensar nisso como matéria do nome no caso que você está querendo indicar isso não acaba de certa forma meio que perdendo a importância que você está tendo de porque não é que não tem importância é que a hipótese naturalista só poderia ser confirmada se você tivesse então uma ao quebrar os elementos do logos ou seja quebra-frase em palavras em sílabas em subfonemas enfim até o que der para ir você encontrasse em cada nível desses um significado ou seja uma ligação profunda interna entre a palavra e a coisa significada mas quando você vai para esses elementos esses elementos pequenos minúsculos fragmentados demais você não sabe mais você não vê mais nenhuma ligação porque é uma coisa diferente de dizer Hermóides é filho de Hermos não é? a coisa é isso não é? ele dizia assim chulipa chulipa é em inglês slipper a palavra slipper a palavra slipper é dormente em inglês que vem a ser chulipa em português sleep a palavra sleep tem alguma coisa a ver com sono aí começa a ficar difícil eu posso imaginar que possa ter uma certa conotação numa tubaica que possa alguém estar tentando imitar o som do ronco e falando ou ele slipper alguma coisa parecida com isso não é? pode ser que seja mas eu também não sei é claro que em cada língua as onomatopés também são diferentes vocês sabiam disso? a gente dizia que o galo faz cocoricó é só em português porque em inglês é cuca do dudu então para o inglês não se diz que o galo faz cocoricó mas cuca do dudu até porque o galo não tem inglês é outro galo não tem comparação é diferente eu quero dizer o seguinte que na medida que você vai entrando digamos na intimidade da palavra você vai perdendo a noção da sua vinculação com algum sentido intrínseco a ela própria o que faz só que eles tentaram resolver o problema daquela forma ou os deuses é que fizeram portanto tem razões misteriosas que não estão na sua frequência ou foram os bárbaros que fizeram e nós apenas arregamos e não sabemos porque não perguntamos o que eram é terceira então havia antigamente mas com o passar do tempo essas palavras se transformaram em palavras depredadas pelo uso e hoje em dia não dá mais para saber como elas eram portanto a hipótese naturalista tem muita fraqueza fora o fato de que você tem todas essas línguas aí não é isso todas as línguas que são que são que são línguas diferentes e afinal de contas geram expressões genéticas diferentes porque são dois problemas diferentes o problema é a própria filologia a gente pode terminar mesmo que conseguisse reconstruir a matriz de neuféria a gente não saberia porque que essa essa quer dizer a gente tem que dizer ma mata vem ma ma mother mother muta 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 mater mater mota tudo é parecido o problema é esse a gente teria dificuldade para saber por que que é esse fonema representa aquela coisa Ah, nós não saberíamos isso porque perdemos a referência histórica, portanto, na verdade, todas as três possibilidades são saídas pela tangente, porque há, de fato, aí uma boa possibilidade de ter um certo nível para baixo, seja convenção mesmo, não tenha nenhuma conotação intrinsecamente associada à coisa denominada, por isso que Sócrates quer resolver o problema, tenta sair dessa, dizendo assim, não pessoal, são duas coisas diferentes, uma coisa é a coisa, e a outra coisa é a palavra com que você a denomina, porque as palavras funcionam para as coisas iluminadas, da mesma relação que há entre os objetos do mundo sensível para com os objetos do mundo intelectual, intelectível, intelectível, inteligível, é isso? Para usar a palavra mais adequada. E aí, esse é o problema todo. Logo, Sócrates sai do problema, Platão sai do problema criando uma nova possibilidade hipnoseológica, criando um novo processo hipnoseológico, que é o que ele acha que, de fato, existe, que é o processo verdadeiro, que é o processo da recordação, que é o fato de que, no fundo, nós só lembramos das coisas que nós vimos, que nós já sabíamos antes, todo conhecimento que nós temos do mundo, já sabíamos antes, portanto, quando eu pergunto assim, é possível conhecer uma coisa por meio da palavra? Eu deveria fazer a pergunta diferente, dizer assim, é possível lembrar de uma coisa por aquela palavra? E aí a resposta é, às vezes sim, às vezes não. Depende com que habilidade é que o legislador de palavras produziu aquela palavra em relação à coisa denominada. Se esse legislador de palavras foi orientado por um dialético, como ele, Sócrates, Platão, então ele deve ter feito um trabalho bom. Por isso aqui tem que existir no mundo pessoas como ele, Sócrates, porque é preciso o tempo todo estar procurando o logo certo para dizer que aquela coisa é. Mas essa procura pelo logo certo não é uma procura independente de, não é uma procura imune ao insucesso. E essa é a razão pela qual muitos diálogos são apoléticos, porque em determinados momentos não é possível explicar aquela coisa com palavras. Na verdade, piedade ou impiedade é alguma coisa que você sabe o que é, sem que você possa ter uma explicação verbal para isso. Às vezes, o dialético é capaz de orientar bem, aí não é mais o legislador, mas é orientar bem o cidadão comum, para que ele possa expressar pelo logos, pela palavra, pelo discurso, melhor o que a coisa é. Ou seja, o processo do dialético é melhorar o que? É melhorar a aproximação entre o logos e a coisa que é dita. Por isso, eu digo para vocês que a missão de Sócrates é essa, é buscar a recuperação dessa identidade dessas duas coisas. E para fazer isso, em princípio, em primeiro lugar, você precisa desmontar as auto-ilusões que tem o sujeito. Por isso que o método dialético é, em princípio, o método destrutivo das ilusões. Primeira etapa, você destrói as ilusões. Segura etapa, você equaciona um problema com as suas aporias, você equaciona a aporia. Porque se o problema não tem aporia, se o problema é fácil, se não é complexo, não é alvo de assunto filosófico. Entendeu? Para poder ser alvo de assunto filosófico, não pode ser um problema, não tem que ser um problema. A filosofia não se interessa por situações que não são problemáticas. Qual é o sentido que tem, por exemplo? A literatura não se interessa por situações tão tensionais. Você pega, você acha que tem algum sentido, alguém escreveu um livro de um milionário que entra numa loja e compra um automóvel de um milhão e meio? Qual seria a graça de escrever um livro com esse conteúdo? Alguém falha isso? Não, porque isso não é assunto de literatura tensional. Isso é assunto de literatura biográfica. Então, você conta lá a vida do Onassis. O Onassis estava se sentindo chateado e resolveu comprar um Rolls Royce. Então, aqui é uma loja e compra um Rolls Royce. Mas isso é assunto literário? Não, é assunto biográfico no máximo. Agora, o que é assunto literário? É quando você tem lá um fulano que trabalha no McDonald's, lá de cozinheiro, e que depois de 30 anos de economizando consegue comprar um automóvel luxuoso. Aí, você pode escrever isso numa história, porque aí você tem uma situação tensional. Portanto, a literatura não se interessa por situações, digamos, não tensionais. De mesmo modo, a filosofia não se interessa por situações não problemáticas, porque só tem sentido filosófico se for problemático. Contém isso, não é? Isso tem que ser problemático para ser tanto assim. Logo, o problema da linguagem é um problema extraordinariamente importante para Platão. Aristóteles não tem esse problema, porque Aristóteles está dizendo que as coisas são aquilo que o mundo sensível acha que elas são. Então, aí, quando ele fala que o homem é pernante mesmo, o homem imita o pernante mesmo na poética e já é outra conotação. Não, ele está dizendo que a arte é imitação. Isso ele está de acordo com Platão. Mas, se, por um lado, Platão vê nisso um credenciamento negativo da arte, quer dizer, vê nisso um defeito na arte, e Aristóteles vê nisso uma qualidade, porque Aristóteles acha que isso que se traduz em arte tem um efeito catárquico. Para Aristóteles, a arte é a catarse. Lembra que ele está falando só da arte do trágico, não é? É isso? Eu não sei se vocês compreendem bem isso, mas eu mandei para o Carlos um arquivo. Você recebeu aquele arquivo com aquelas personagens gregas, conforme a época? Não. Não recebeu? Não. Não era? Foi para você. O que aconteceu? Talvez tenha sido um erro no e-mail. Vamos falar o seguinte, vamos agora, depois do... Você fala com a Patrícia direto e pede para ela, tá? Mas eu queria muito que você tirasse copa para todo mundo, porque é uma análise sequencial de como é a cronologia das personagens ficcionais gregas. Aí você, quando estuda isso, você pega, por exemplo, a mitologia grega e olha para ela em termos de sequência, você descobre o seguinte, que o primeiro tratamento que a mitologia tem é o tratamento épico. O que é o tratamento épico? É o tratamento para a ilha da idade séria, e que aquelas personagens ali, tanto humanas quanto mitológicas, são personagens que estão vivendo uma certa aventura de que nós devemos usar o exemplo. Quer dizer, nós devemos pensar a atenção no que aquilo significa para podermos entender alguma coisa sobre a nossa vida. Quando você vai para o teatro grego, que já vem depois das epopeias, as personagens do teatro grego são as mesmas personagens da época grega. Então, tem lá a história de Édipo, a história de Aquiles, a história de Meneral, tudo igualzinho. Só que no teatro grego, as personagens gregas não são mais entidades cuja ação nos interessa, mas são entidades em torno das quais nós devemos refletir sobre a nossa própria vida. a tragédia grega é um instrumento de reflexão sobre a existência humana. O que não é o caso da mitologia antiga, porque na mitologia antiga está se interessado na ação humana como exemplo, não como reflexão sobre a existência humana. Então, as personagens aí já têm, digamos assim, um efeito que o Aristóteles vai dizer que é catártico, mais do que outra coisa. Quando finalmente você entra na época filosófica, as personagens gregas são agora o objeto de tratamento filosófico. Elas não são mais catárticas, mas Aristóteles está estudando o teatro grego, quando ele diz assim. Então, há uma evolução no conceito da personagem ao longo dessa história toda. E há uma certa problemática que é o assunto da filosofia. A filosofia tem que irá entender os assuntos gregos a partir das problemáticas filosóficas que eles geram. Não mais as problemáticas humanas, como era antes, e não mais como no aspecto aventuresco. Então, tanto a tragédia quanto a filosofia são novas versões, novas capacidades de olhar para o assunto mitológico que foi mudando ao longo do tempo do período grego. Quando entrou na Grécia clássica, começa a diminuir aquele, digamos, aquele lado aventuresco das histórias mitológicas, passa a ser muito mais uma reflexão sobre a vida humana e depois passa a ser um assunto de investigação filosófica. Essa é a evolução que há nas personagens mitológicas gregas, até que depois, então, a filosofia se lá e se cisa. Ela abandona completamente qualquer vinculação com personagens míticas gregas. Não há mais filosofia baseada em mitologia grega. O Guimar faz isso. Se ainda no tempo que está tendo a discussão, havia ainda menções a assuntos mitológicos, agora não há mais nenhum. ninguém faz mais isso. Raramente, se encontra alguém que faça uma coisa dessa. A filosofia é que a sua moça é uma coisa completamente abstrata, desvinculada de qualquer outra coisa. E é por isso que há essa evolução natural do processo de compreensão dessa movimentação que há dos assuntos mitológicos ao longo do percurso. Bom, o que Platão diz que está a fazer e que Aristóteles não precisa é prestar atenção no processo pelo qual se adquire conhecimento que para Aristóteles é meio que axiomático. Aristóteles está preocupado com as coisas que são concretamente sensíveis. Por isso que para Aristóteles não tem nenhum sentido de ficar discutindo esse assunto. Entendeu? Para Aristóteles, o que é uma palavra? Palavra é um conjunto de sons cujo sentido foi arbitrado como tal e que denomina determinada coisa. Essa coisa é que é o objeto de estudo de Aristóteles. Aristóteles não está lidando com o assunto no seu ódio. Platão é que precisa disso, porque Platão tem que defender a tese, muito difícil de acreditar, para uma pessoa comum e que as coisas que existem de verdade são aquelas coisas que eu não consigo ver, que eu não consigo tocar, que eu não consigo sentir, que eu não consigo palatar. Quer dizer, o sorvete que existe de verdade não pode ser comido, não é? Aqui que você tem de verdade não pode ser, o vinho não pode ser tomado. Então, o que é isso afinal de contas? Não é? O que é isso afinal de contas? A palavra é capaz de explicar isso? Olha, achei que a gente que acha que não, porque, e por outra razão, por exemplo, tem o William Flusser, tem um livro magnífico chamado Língua e Realidade, que é um livro errado, mas é daqueles livros errados, tão caprichadamente errados, que é de uma utilidade tremenda, esse livro chama-se Língua e Realidade, que diz o seguinte, que há três grandes famílias linguísticas no planeta, e essas três famílias não conseguem conversar entre si, porque há uma limitação de capacidade de expressão de significados mobilizada pela estrutura dessas três línguas. Essa tese está rigorosamente errada, mas ele erra também que ajuda a pensar no assunto com muita, o erro que ele produz é um erro fertilizante da compreensão do assunto, então isso serve muito para entender melhor o assunto, mas o livro vale a pena ler, livro e Realidade, só que está errado, está, muito mais, cuidado. O próprio prefaciador diz que está errado, não é uma vergonha de escrever um livro que o sujeito que faz o prefácio fala assim, bom, o livro é errado, mas tudo bem, mesmo assim, não é um negócio chato você escrever um livro que já começa mal falado pelo próprio prefaciador, mas é um livro interessantíssimo que ele discute esse problema da linguagem, não é? A linguagem é, afinal de contas, o único meio que há de conhecimento ou não? Latão não pode de modo nenhum chatear, porque na hora que ele acha que é, ele acabou de abrir um buraco no chão e pular dentro, porque a partir do momento que ele acredita que a linguagem é o único meio de conhecimento possível, ele precisa associar o conhecimento com o sistema auditivo, no caso da linguagem ouvida, o sistema visual para a linguagem escrita, olha, deve haver um conhecimento que não é assim, é essa a questão central do gráfico, ele não entra muito numérico, porque no fundo, no fundo, ele só quer invalidar a hipótese da palavra, não é? E ao mesmo tempo, e que ele põe um pouco de prestígio na profissão do filósofo, porque ele diz que se alguém vai conseguir fazer uma limitação bem feita, essa limitação é feita pelo filósofo, pelo dialético, ele chama de dialético, e o dialético previne, então, que você liga melhor, mas o dialético não é público, o dialético continua sendo um ser humano, e a pergunta que vem é a seguinte, como é que o dialético sabe? Porque o dialético deve ter algum conhecimento intuitivo que o ajuda a inviabilizar a formação do outro, logo, ou seja, mesmo assim, mesmo que você chamando o dialético a intervir, mesmo com a intermediação filosófica, você ainda continua com o mesmo problema, e como é que o homem sabe as coisas? Como é que o homem soube pela primeira vez, não é? O homem soube pela primeira vez que era, porque as coisas eram? Como é que nós soubemos pela primeira vez que as coisas eram as coisas que são? Você pega a hipótese, então, evolucionista, então, é impossível explicar como é que um sujeito meio sinistro, meio macaco, conseguiu descobrir que as coisas eram? Como é que ele descobre isso? Como é que ele descobre que tem um pedaço de pau, entendeu? Você pode fazer isso com aquilo, pode fazer... Entendeu? É muito difícil você explicar a existência humana a partir de uma perspectiva de tabula rasa, compreenderam o que eu estou querendo dizer? Há toda uma linha de filosofia inglesa, britânica, Locke, Hugh, David Hugh, John Locke, que parte desse pressuposto, pressuposto de que nós somos uma espécie de programa de computador livre, nós somos uma folha branca e que nós podemos escrever qualquer coisa, tudo que nós sabemos é mais ou menos programado pela sociedade. e a pergunta que se faz nesse caso é como isso é possível? Quem é que fez comprimir o ser humano isso? Porque se todos fossem brancos, é o que aconteceria? Não haveria chance de ninguém escrever nada na folha do outro, porque eu só estou escrevendo na folha branca a sua, porque a minha tem alguma coisa escrita, mas como é que eu obtive da minha? Alguém botou em mim, mas como é que isso faz daí para regredir para o primeiro? Tem que ter um dado momento que alguém botou alguma coisa, portanto, a hipótese de a gente ser de fato assim, um ser que simplesmente de uma hora do dia virou um ser inteligente é muito improvável. pode ser que não seja exatamente a explicação platônica, eu preciso sempre dizer para vocês que a explicação platônica é uma explicação muito rudimentar e é possível você sempre lembrar disso, que ela é rudimentar no sentido, não tem que ser ruim, não é ruim não, por favor, é uma explicação genial, mas ela é aquele negócio que não foi desenvolvido com a profundidade necessária para que nós pudéssemos de fato entender alguma coisa. Mas, apesar de ser rudimentar no sentido, se a gente não levar em conta, a gente vai cair em uma teoria do bichão-fouco. Qual delas está falando? Por exemplo, as palavras das coisas que existe na verdade discursividade que você nunca conhece as coisas, você só fica trabalhando com discursos. Com discursos. Que é muito pior que é o platão. Pois é, não é isso? Quer dizer, você tem toda a razão, não é isso mesmo? E aí, então, você tem essa situação apolética. Você tem de ter alguma coisa que você sabe meio que, digamos, intuitivamente, porque senão você não consegue começar a história. E tem de haver alguma maneira de você perceber as coisas tais como elas são, porque seria completamente absurdo que fosse o contrário. Agora, se você der para as palavras o status ontológico de realidade em tal qual o das coisas, aí é que você consegue começar a fazer a confusão toda. É isso que Platão está nos dizendo sobretudo aqui. Que nós não devemos dar as palavras o status ontológico que valida das coisas. Porque quando você faz isso, as palavras passam a ter a autonomia frente às coisas. e quando você faz isso, você tem, então, a miséria do mundo sofístico que Sócrates quer e Guatê. Porque o que é, afinal de contas, o mundo sofístico que ele está querendo combater? É o mundo em que as palavras, o Logos, passou a ser mais importante do que a coisa que ele representa. O Logos passou a ser alguma coisa que prevalece frente aos fatos. Nós não estamos vivendo exatamente essa situação hoje em dia? Então, essa é a situação que nós vivemos concretamente no mundo. Nós precisávamos de milhares de Sócrates para fazer essa recuperação. Por outro lado, se vocês prestarem atenção, é essencialmente isso que faz o Olavo de Carvalho como filósofo. A atividade central do Olavo de Carvalho como filósofo é fazer justamente isso. Compararam isso? Que é essa atividade central do Olavo? Por que o Olavo é um polemista? Porque o Olavo é isso mesmo. ele é um sujeito que está tentando recuperar o conteúdo do Logos para que o Logos pare de falsificar a realidade. Como é que ele faz isso? Ele faz polemizão. Como é que é o blog top radio de Sócrates? É uma praça no meio de Atenas. Vocês compreendem? De certo modo, o Olavo não tem uma... quando você olha para ele assim, você não vê como um filósofo introvertido produzindo uma obra de reflexão que vai durar trinta anos de solidão para fazer? Entendo que não é assim, não é? Ele é alguém que está tentando meio que assim energeticamente lutar contra a falsificação do Logos. Começou com a ideia de lutar contra a falsificação do Logos na imprensa, que a ideia é da mídia sem máscara. Mas é isso que ele faz. É, no fundo, um ato moral. Entenderam que é um ato moral? É isso que ele faz. Ele está muito mais valor a isso do que qualquer outra coisa na sua carreira de filósofo. Podem reparar. Alguém tem uma impressão diferente dessa? Pensando bem. Nós vivemos um tempo de falsidade. Nós vivemos um tempo de enorme falsidade, que é isso que se chama de anticristo. Dentro do cristianismo, a ideia de anticristo, que é um conceito cristão, mais do que judaico, que, afinal, está no evangelho, está no apocalipse, de novo. Mas a ideia de anticristo é a ideia da falsificação geral das coisas, porque o anti-é tem um sentido de contraposição. Então, o anticristo, como é que é representar? Não é uma pessoa, um indivíduo que tenha CPF, enfim, entendeu? O que é o anticristo? O anticristo é uma falsificação geral do Cristo. Em que sentido que é uma falsificação? Em sentido que aquilo é uma mentira que transformou-se em verdade, que passou a ter uma aparência de verdade. E é isso que está sendo falsificado. Essa é a função do Olavo. O Olavo faz isso. É para isso que ele nasceu. E parece que é uma função de uma relevância inaguitável, muito grande. Mesmo que você suponha que, de vez em quando, ele exagere que é colar, são todas imperfeições profundamente aceitáveis dentro do contexto geral da obra. não é isso, não é isso. Mas vocês entendem que é essa a mesma posição que o Olavo faz. No entanto, esse processo de dizer que o Logos está falsificado e indicar onde está falso, não significa que você possa compreender todas as coisas pelo Logos e por ele mesmo. Porque, às vezes, é preciso apenas tirar dele o status de poder explicar alguma coisa pela anulação das suas tentativas. mesmo quando são bem-intencionadas. E porque, às vezes, não é possível conhecer, a não ser pelo conhecimento direto, que é uma espécie de coisa do coração. É alguma coisa do intelecto público. É um conhecimento. Aristóteles dizia que era o Nous. O Nous, de Aristóteles, é uma espécie de destruir que o Criador esqueceu dentro de nós quando nos fez. É uma espécie de... Aí é que nós, de alguma maneira, falecemos com Deus. É aí que está a nossa imagem da semelhança de Deus. Não é natal. Fisicamente, Deus não tem corpo, não parece corpo. Deus não é um velhinho de bala branca. Deus é só uma ilustração que nós fazemos. Deus não é isso. Talvez ele tenha que aparecer para nós assim, porque senão a gente não entende. Mas, que não é, não é. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? é que Platão é profundamente excético da possibilidade do conhecimento vivo do caminho da linguagem. Embora, sempre possa funcionar quando há um dialético envolvido de qualidade, quando o próximo é envolvido com ele. Então, é possível, agora, que o Logos tenha uma semelhança maior com a realidade do entorno. Então, pessoal, diga em mim. Nesse texto aqui, ele não chega a falar desse processo de infusão do início, propriamente, de... Não. No finalzinho, deve ter... Vamos ver se eu consigo achar aqui agora. Vamos ver se eu consigo achar rapidamente aqui. Não queria ter marcado, né? Eu estou com uma versão diferente para vocês aqui. Pode ser um pouquinho ou não. O que eu tenho marcado aqui na... aqui na margem do entorno? Tem essa parte aqui que a página que fala é... indica pela... pela indicação na lateral da página. 438... 438... 438... 438D... 438D... Como é que começa? nessa... 1,2,3... 1,2,3... 1,2,3... 1,2,3... Eu estou com outra tradução. Você quer ler a sua? Com toda a calma. 1,2,3... 1,2,3... 1,2,3... 1,2,3... 1,2,3... É, porque quando você olha para as coisas e as compara, você não está entendendo as coisas em si. Está entendendo o que é diferente entre elas, não é? A coisa em si mesmo é conhecida intuitivamente, não é? 2,3... Parece que isso é verdade, não é? Sim, mas isso é que quando bem construídos, quer dizer, quando produzidos por a ação de alguém que foi orientado por um dialético. Quando bem formado. Sim, de fato, você vai aprender as coisas, tanto por bem dos nomes, como por elas foram feitas. Qual das duas maneiras de aprender que é a mais cura e dela? Aqui ele já concluiu, então. Ele está dizendo o seguinte, que na verdade ele não está entrando muito no outro assunto, porque ele, no fundo, esse diálogo mantém o seu status meio aporético, porque ele está querendo apenas destruir a tal da discussão anterior, quer dizer, ele está querendo inviabilizar tanto a explicação convencionalista quanto a naturalista. Aí ele não entra no assunto em cheio, porque ele vai deixar esse assunto. É uma pincelada. É uma pincelada. É isso mesmo. Eu pergunto assim para o Crático, então, Crático, qual dos dois é o mais belo? Porque é possível chegar para o meio da ação, porque se ele não diz que é possível que a palavra seja capaz de explicar até certo ponto, qual seria o sentido em ele escrever esse livro aqui? Ou seja, o livro que ele escreveu tem de ser válido, logicamente válido. Então, ele não pode dizer que a palavra é completamente incapaz. a palavra é capaz de fazer a imitação, a imitação é a palavra que sobe aqui, a imitação entre a coisa e o nome, e o nome aqui você aumenta um pouquinho e pensa em discurso, porque o discurso é feito de uma coletânea de nomes. Então, essa imitação pode ser feita melhor se ela for feita por alguém que tenha sido orientado por um dialético, por um filósofo, portanto. Não é isso? Então, continue, por favor. Se, de fato, é possível aprender as coisas tanto por dentro dos nomes como por elas próprias, qual das duas maneiras de aprender é a mais segura e bela? Partiremos das imagens para considerá-las em si mesmas e ver se foram bem concebidas e ficarmos desse modo conhecendo a verdade que elas representam ou da própria verdade para daí passarmos a imagem e vermos se foi trabalhada de alguma maneira continuada. Então, para você saber se um quadro, um retrato de alguém parece com aquela pessoa, você não tem que olhar a pessoa para saber se o retrato copiou bem? Então, ele está dizendo o seguinte, em vez de você ficar analisando a qualidade do, 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 tentar interpretar a coisa porque a fala é o retrato, quer dizer, em vez de você tentar definhar como é a coisa porque o retrato está te contando como é lá, faça o contrário, veja a coisa e aí interprete se o retrato está bom. Entendeu o que ele está dizendo? Quer dizer, a percepção da coisa em si própria que não é feita pela imagem porque a imagem aqui é a palavra, né? Essa imagem aqui é porque ele faz aqui no momento usa essa comparação com a pintura. Ele está dizendo que no fundo é a mesma imitação, né? Acho que forçadamente devemos partir da verdade. O modo de alcançar conhecimento das coisas ou de descobri-las é questão que talvez ultrapasse a minha e a tua capacidade. Basta nos termos chegar à conclusão de que não é por meio dos seus nomes que devemos procurar conhecer ou estudar as coisas, mas de compreensão por meio delas próprias. Evidentes, sótodos. detenhendo-nos mais particularmente no outro aspecto da questão para não nos deixar desenganar pela unidade de palavras de igual orientação. Parece, de fato, que os instituidores dos nomes os formarem partindo do esforço de que todas as coisas passam e se encontram no último perpétuo. O Dr. Geraldo, você tem que fazer essa questão para um momento que eu não consigo ler. É. O que caso você não trouxe? É a ideia que eu faço de sua maneira de pensar, mas pode muito bem acontecer que a explicação seja outra. Eles aqui, tendo caído numa espécie de reino ruim, ficaram aportuados e nos arrastam na mesma direção. refletem a admirada do que temos sonhado tantas vezes se a lista afirmar que existe o guerril bom em si e nas mesmas condições qualquer outro particular ou não. Parece que sim, então. Então, examinemos esse ponto. Sem procurar saber se é belo este ou aquele gosto ou qualquer que seja, esse tudo parece encontrar esse susto perpétuo e perguntando se o belo em si não é sempre igual a esse mesmo? É, aquilo que não muda, que é permanente, que é apenas interlectivo. Necessariamente. Se a todo momento o belo nos escapa, poderemos com propriedade afirmar dele primeiro que é aquilo mesmo que dissermos e depois que é de determinada natureza ou será forçoso que no mesmo instante que falamos ele se modifique, desapareça, deixando de ser do que era? Necessariamente. De que modo, então, o que nunca se encontra no mesmo estado poderá ser alguma coisa? Se num determinado momento ele se conservasse igual, é evidente que durante esse tempo não passaria por nenhuma transformação. Por outro lado, se permanecesse sempre igual e fosse sempre o mesmo, como poderia transformar esse monumento? se nunca chegasse a perder a forma inicial? E aqui está assim, não se afastando da sua própria forma. Que é uma tradução melhor, né? Nunca se afastando, não se afastando da sua própria forma. Ou seja, para você poder conhecer, tem que conhecer aquilo que não muda, não aquilo que muda. Por isso, ele é fruto do ator do ator do ator completamente. 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 O ator do ator está completamente errado. É óbvio que as coisas mudam, né? Então, se ele queria dizer isso, está aceitado, né? Porque o problema do Herácteo é supor que nada muda. Porque o fato de eu estar falando em mudança em si própria, não é? Não é isso? De eu estar falando em mudança, estou pressupondo a inexistência da mudança também. Porque eu não posso falar em mudança não sempre o contraste com a não mudança. Então, tem que ter alguma coisa que não mude? Porque eu não posso compreender esse tipo de frio se eu não compreendo esse tipo de quente. Como é que é frio? Só frio, eu só entendo a noção de frio porque tem coisas que são quentes, que não são frias. Pois a ideia de que nada possa ser estável é uma ideia que compromete a própria afirmação. Como eu posso afirmar que nada é estável sem correr o risco de estar dizendo outra coisa com isso na segunda vez que eu digo? Tem que ter uma coisa que é estável? não é isso? Ele é absolutamente contrário a você não verão no T.T. que no próximo livro que ele faz uma devolução também do Heráclito toda a tarefa associando o Heráclito com o Protágoras. porque a ideia de que o homem é medido em todas as coisas que é a ideia central do protagonismo que é uma bobagem é completamente destruída por Platão completamente, completamente. esse diálogo aí ele já pronuncia isso no final Heráclito. Isso e no próximo ele cai cheio dos dois Heráclitos não é isso? E esses dois estão associados intelectualmente é uma ideia uma junção entre essas duas ideias e ele obviamente defende a tese de que só há possível conhecimento se houver alguma estabilidade só pode conhecer aquilo que é estável não pode conhecer o que é instável só o estável é conhecido como nocílio isso continuando só não tem a fé e mais nunca poderia ser conhecido por ninguém pois no instante princípio que o observador se aproximasse dele para conhecê-lo ele se transformaria em um caminho diferente de forma que não se poderia conhecer a sua natureza ou o seu estado viu que eu acabei de dizer isso não é? não há conhecimento que conheça o objeto conhecimento que não se encontre em um estado essa frase que eu coloquei uma interrogação essa afirmação é exatamente isso ou seja só se pode avaliar a mudança em relação a algo estático é isso de fato um saber nada sabe se souber algo que não é de modo nenhum então um saber nada sabe a minha tradução aqui né? só para dar uma tradução de verdade não é a mesma coisa só que traduzido diferente mesma ideia de fato um saber nada sabe um conhecimento não existe se souber algo que não é de modo nenhum quer dizer alguma coisa que é é alguma coisa que é ou seja o status de ser é um status ontologicamente definido olha se determinada coisa nunca é porque ela está o tempo todo mudando de natureza o que você sabe nada sobre aquela coisa de afirmar de afirmar que isso é sempre não se está afirmando que não é é isso mesmo está sempre mudando de natureza de ser isso é a mesma coisa que eu sei assim qual é a medida desse quadro aí eu posso ver de bom um pau são 10 pau e aí um outro sujeito sei lá o Mike Tyson vai lá e fala não eles são 5 pau não são metros porque a medida ela muda por exemplo tem um metro o metro você muda um metro e fica ficando isso é estado é restado aí você usa esse estado para medir para o resto não é que o é outro sentido imagina assim imagina que tudo esteja sujeito a uma mudança permanente então você não tem garantia que aquela coisa que você investigou ontem continua sendo aquela coisa que você está investigando hoje ontem as galinhas punham ovos hoje as galinhas estão tendo filhotes nascidos como coelhos amanhã ou depois as galinhas voarão depois as galinhas não voarão mais com o que eu posso ver sobre galinhas se toda vez que eu olho para uma galinha ela é um animal diferente logo só existe ciência dos elementos que são estáveis porque aí eu posso descrever o sistema reprodutivo da galinha eu posso descrever o sistema digestivo da galinha eu posso descrever portanto eu posso criar uma tese uma técnica de criar galinhas a partir do que eu sei só a ciência se houver alguma estabilidade pois a ideia de que tudo está sob o fluxo portanto tudo está sobre o nervivo é a ideia de que as coisas todas são novas o tempo todo estão mudando e transformando-se em outras coisas que não eram antes esse é o sentido do devir permanente perpétuo da mudança perpétua do hierárquico eu não posso dizer que aquele devir é o mesmo porque agora ele mudou quaseado nisso nenhuma ciência é possível a ciência só pode existir se houver alguma permanência eu só posso fazer conclusões científicas que já em si são precárias porque justamente por causa disso e como eu não sei o que vai acontecer no final dos tempos eu não posso garantir que aquela história que garantia eu tenho que os fenômenos da natureza continuam existindo amanhã mas o Platão não disse que essa permanência os países no mundo intelectual não existe um mundo sensível só no mundo das ideias é por isso que eu só consigo entender que quando eu digo que eu sei tratar de coelho eu estou falando do coelho modelo aquele coelho que é o coelho permanente que é a ideia de coelho modelo de coelho mas esse modelo de coelho não está em lugar nenhum ele não está ao alcance dos meus olhos dos sentidos é por isso é que a ciência é uma coisa abstrata genérica porque tem que ser feita em função dos modelos e não dos indivíduos concretos Aristóteles acha que são os indivíduos concretos que existem concretamente não é? mas Platão não sei se você só pode estudar os coelhos comparado com esse coelho ideal mas como Platão não está interessado nesse tipo de estudo ele jamais entrará na aventura de fazer isso porque Aristóteles consegue estudar o coelho porque Aristóteles tem aqui um coelho pegou um coelho aqui com as duas orelhinhas em pé branco e agora ele vai estudar esse coelho aqui vai ver como é que o coelho funciona como é que ele come como é que ele anda como é que ele cura dos filóteos então Aristóteles vai estudar um coelho real como Platão não acha que aquele coelho seja verdadeiramente real ou seja, aquele coelho é apenas uma imitação de coelho aquele coelho só participa do coelho real então Platão tem uma espécie de desinteresse em princípio de estudar isso é por isso que Platão não irá produzir a ciência porque Platão não tem interesse verdadeiro nesse tipo de assunto Platão irá se preocupar apenas com o que? apenas com as coisas que são permanentes então seu impacto sobre a sociedade humana não esquecer que Platão é um filósofo prático é um sujeito que está querendo fazer a re a re aproximação entre o cosmos e a pólis é isso que ele quer fazer não é? ele sabe no entanto que tudo que está aqui nesse mundo baixo incluindo aí a pólis que ele conhece irá sempre ser uma forma imperfeita daquilo que está lá em cima portanto não dá para chamar Platão de utópico no sentido de que o marxista é utópico porque os marxistas querem fazer o que? querem criar uma sociedade sem classes pois e para o marxista a sociedade sem classes é o único jeito de ser como sociedade humana então eles farão isso como se fosse um modelo único mas Platão não tem essa ilusão porque Platão sabe que qualquer coisa que esteja no mundo sensível irá necessariamente ser imperfeita porque ela sempre será uma imitação o que ele quer fazer? ele quer produzir uma conversa sobre a sociedade aqui embaixo procurando imitar a pólis ideal aquela pólis que ele descreve na república que é a sua descrição de pólis mas ele na verdade nem é isso porque a república já é um modelo real e concreto ele diz assim bom a nossa sociedade devia ser assim mas devia ser assim por que critérios? por os critérios do mundo ideal que ele não consegue saber bem o que é porque afinal de contas ele não vê mas ele como filósofo o intui ele sabe o que é porque ele é filósofo tendo ele então a capacidade de investigar aquilo que os outros não investigam porque não tem mais armas para ver ele filósofo que mantém a sua capacidade de ver então ele vai dizer olha eu fui lá ver como é que é porque eu me lembrei de como é que é eu filósofo me lembrei de como é a pólis a pólis ideal e a pólis então nossa aqui embaixo ela deve ser assim o modelo é a república como ele se lembrou? pois é pois é mas esse é o problema do problema central a gente não sabe porque nunca nós vamos contar isso ele diz que é por intuição intelectual como está dizendo aqui não é o caso desse trechinho matou a mulher? não é? quer dizer ele não nos explica o mecanismo e por que ele não nos explica o mecanismo porque no fundo no fundo no fundo ele não está preocupado com esse aspecto da coisa ele mais ou menos lida com isso axiomaticamente portanto é possível se fazer muitas perguntas constrangedoras para Platão porque há em Platão uma série de assuntos mal acabados há uma série de pontos que precisariam de detalhamento ele precisaria ter feito uma obra nova outra obra para explicar isso tudo não é? mas na verdade é meio difícil de explicar porque no fundo no fundo é uma coisa intuitiva desde o início por exemplo ela cai naquela categoria axiomática de Aristóteles é como se Platão não se achasse na obrigação de explicar como se isso fosse uma coisa tão óbvia que fosse autodemonstrativa fosse autoevidente não é? por isso que no fundo ele não explica não é? por isso que também é fácil chamar Platão de poeta de místico não é? os inimigos de Platão chamam de poeta de místico sonhador que inventou essas coisas todas aí e também pode ser que essas respostas sejam só para os iniciados pode ser é possível agora se tudo indica se tudo faz tudo faz crer que o assunto dos iniciados era Pitagória e sendo pitagórico é na verdade um ensino baseado na ideia de princípio mesmo ou seja do significado qualitativo dos números não quantitativo mas qualitativo dos números ou seja o que é que está acima do mundo das ideias que unifica de alguma maneira as ideias em princípios menores até unificar um só que a unificação total é feita no princípio da unidade do mundo há de haver uma unidade central acima de tudo que é o conceito próximo de Deus digamos assim do cristianismo logo não há pistas que tenha sido isso a impressão que eu tenho é de que todo esse conjunto toda essa especulação sobre o mundo das formas é apenas uma especulação para produzir uma hipótese de trabalho com a qual ele possa trabalhar embaixo porque veja em Sócrates você deve ter o mesmo sistema porque afinal Sócrates está dizendo assim olha nós temos que descobrir o que é verdade para descobrir o que é verdade você tem que saber de alguma maneira mas Sócrates oficialmente entra no critério de lembrança é claro que está sempre na boca de Sócrates a ideia de que conhecer é lembrar não é isso? mas é muito mais importante para Platão porque o modelo maior de todos é a da república o modelo central de Platão é a da república portanto é ali que esta ideia de modelo superior precisa aparecer com clareza senão você não é capaz de entender o sentido da obra platônica mas no fundo é isso quer dizer ele está dizendo que há um processo que é intuitivo que ele não explica intuitivo ele não explica que é a origem de tudo a tentativa depois que há no mundo moderno de resolver esse problema é a fenomenologia dele no mundo russo que é uma obra filosófica complicada complexa difícil de ler muito mais difícil que Platão comparavelmente mais difícil mas ele não faz não entra no mérito dessas coisas essas coisas são de alguma maneira secundárias portanto o que que há no Platão de absolutamente garantido primeiro a divulgação do método de Aré socrativo Platão porque esse está comprovado e na obra inteira o seu método de funcionamento e a sua eficácia segundo a noção de hierarquia dos conceitos que é essa noção de que existem níveis de realidade superpostos uns aos outros porque isso de fato existe se é bem como Platão diz não é para você achar assim fanaticamente guerra não se deve levar a teoria da reencarnação platônica muito a sério ele mesmo não levava a sério ele não levava essa teoria a sério porque nós levá-lo a nós não é? e a ideia depois é preciso recuperar sempre aquilo que foi perdido quer dizer recuperar a verdade como base da filosofia tanto na proposição socrática de recuperar a verdade do novos quanto recuperar a verdade da pós essas duas proposições que são no fundo o objetivo central da obra platônica e nisso nesses pontos me parece que não há muito o que discutir não há muito debate agora o método quer dizer o modelo muitas ideias muitas formas esse é um modelo muito literário eu sei muito literário tem conteúdos às vezes muito mais poéticos do que objetivos e não sei talvez por outro lado se é possível explicar isso mais do que isso até mais essa eu também não tenho certeza que dá para lidar com isso por outro jeito que não seja esse se dá para fazer diferente se dá para fazer cientificamente isso bom responda a fenomenologia que é ela que tenta fazer isso então ela que tenta fazer a filosofia disso tentando fazer isso em toda a sua extensão então isso já é um negócio agora do século XIX do século XX já é alguma coisa muito moderna no entanto ali a matriz desse negócio está dentro do 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 Guatano quer terminar por favor terminar de ler isso Não, do mundo das ideias, porque o mundo concreto é o mundo que é falso, que é uma ilusão. Então, o conhecimento, quando ele fala aqui nesse texto, ele está sempre pensando no modelismo. Sempre no nível do mundo das ideias, sempre, sempre. Então, é esse conhecimento que ele está dizendo que é intuitivo, porque o conhecimento da existência das coisas concretas de volta aqui é feito pelos sentidos, não é? Mas o que os sentidos percebem é apenas uma coisa ilusória, porque, afinal, é preciso entender o que a coisa é, e a coisa é não está no mundo sensível, está no mundo muito importante. Só pela intelecção é que você consegue fazer isso, só o nível intelectivo é que consegue entender, de fato, o que é, o que a coisa é. E se a linguagem funciona como uma espécie de imitação da coisa de um certo do seu nível, não é? Portanto, essas imitações, todos os objetos do mundo concreto são imitações? São. E se a linguagem é uma imitação de uma imitação? É, por isso é que a linguagem é muito difícil de funcionar como um instrumento de conhecer o mundo, a não ser que seja uma palavra, uma linguagem, um discurso que tenha sido produzido por alguém orientado por um dialético. Portanto, é possível que um filósofo siga, com o meio da palavra, descrever o mundo tal como ele era, mas isso não é garantido. E o fato de que uma grande parte dos diálogos de Sócrates acabam, os diálogos socráticos, acabam sem nenhuma descrição, é apenas comprovação de que, às vezes, não é possível. Ok? Vamos terminar de ler isso aqui, então, pessoal? Rapidamente? Não seria mesmo razoável, não afirmar, Cátio, a possibilidade do conhecimento, se todas as coisas se transformam e nada permanece de isso. Se isso mesmo, o conhecimento, não se modifica nem se afasta do conhecimento, então o conhecimento permanecerá e haverá conhecimento. Mas se a própria ideia do conhecimento se modificar, terá de transformar-se em uma ideia diferente do conhecimento, então não haverá conhecimento. Então, se a própria ideia do que seja conhecimento se modifica, o conhecimento se autoambula, porque não é mais conhecimento, é outra coisa qualquer. Se sempre se transformasse, nunca poderia haver conhecimento, e pela mesma razão, não haveria alguém que conhecesse, como também não poderia haver objeto de conhecimento. Mas, se subsiste a pessoa que conhece, e bem assim, o objeto de conhecimento, como conhece, como também o belo, o bem e todas as demais coisas, não me parece que tudo a que a pouco nos referimos tenha qualquer semelhança, como fluxo ou movimento. Se as coisas se passam realmente desse modo ou da maneira definida do secretário Gerardo, e muitos outros, não é fácil decidir. E se disporia, nenhum homem de ser ou só entregasse a si mesmo, e a sua alma, a tutela das palavras, nem confiaria nelas e nos instituidores de nomes, a ponto de perceberá que sabe alguma coisa e forma de lhe desfavorável a respeito de si mesmo e de tudo mais, como afirmar que nada é sã, que nada é sã, mas que tudo rola como o vaso de barro, e de conceber as coisas como pessoas atacadas, de desfuso e como o nariz sempre estilado. É possível, Cracho, que tudo realmente seja assim. É possível também que não. Reflete bem e com coragem sobre o assunto, sem nada aceitar desempienamente. Pois nada, pois ainda és novo, dispõe de tempo, e não deixe-me de comunicar-me do que contrário em tudo uma investigação. Assim o farei, mas pode ter, sócrates, a certeza de que não sou do que experiente nessa questão, e que quanto mais eu fico e me preocupo, com ela, tanto mais sou inclinado a aceitar tudo. Então, parece que está bem compreendido isso? Muito bem. Olha, pessoal, eu queria dizer para vocês que essa formação, digamos, de filosofia clássica, que todo mundo pode fazer, é o melhor de todos os instrumentos para você adquirir anticorpos contra babaquices, em geral. É o único jeito, porque é assim, você pega esses diálogos patônicos, descobre que essas questões que estão hoje no dia aí, que estão aí todo mundo dentro, foram completamente resolvidas, não é, há 2.500 anos, e é uma coisa inacreditável, como é que se consegue voltar aos mesmos deles, às mesmas confusões, é uma coisa de ignorância, assim, no sentido técnico da palavra, quer dizer, joga-se fora toda a nossa herança, e aí a gente transforma-se em burro novamente. A gente não consegue crescer com a experiência, é como aquele negócio de português da caixa de banana. Perguntei para vocês, eu era português dentro da rua, e tinha uma caixa de banana, assim, 10 metros na frente, e ele olhou e falou, ah, meu Deus, mais um tombo. Entendeu? Esse é o problema central dessa história toda. Então, com isso, são cinco horas, eu vou ter que ir embora, infelizmente, daqui a 30 dias, o último encontro do ano, nós vamos ter o T-Teto. Não é isso? Todos preparados? O T-Teto é a continuação natural desse diálogo aqui, vocês verão, ver, que há muitos assuntos que são completamente correlacionados, façam aí, inventam-se com a preparação, que nos vemos aqui, a 30 dias. Você vai deixar o Ferox, cara? Vou deixar o Ferox ali na Estúdio Pops, tá? Vou ligar para a Patrícia agora, aí você fala com ela agora. Ah, é. Verdade. O curso de São Paulo está decidido segunda quinzena de janeiro, república.